Amém! 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 Aquela lágrima caiu na testa da avó dele Ela abriu o olho falando em língua Glória ao Senhor Eu agradeço a Deus que ela levantou da pedra manifestando Uma glória tomou aquele necrotério O povo saiu no sapateado A glória foi chamando outro glória O aleluia foi chamando outro aleluia O povo saiu num alarido de linguagem Eu agradeço a Deus que a médica entrou gritando E gritava milagre, milagre, milagre E caiu de joelho na terra E o Senhor visitava a igreja Eu agradeço a Deus que levamos a nossa irmãzinha Para a sala de emergência de novo Ficou dez dias internada, recebeu alta E hoje o nome de Deus está sempre glorificado Eu creio que essa igreja acredita no milagre Acredita numa roda Um glória chama outro glória Um aleluia chama outro aleluia Eu creio que o anjo está aqui para fazer uma obra hoje O nome de Deus vai ser glorificado Agradeço a Deus, irmãos Que passou mais uns dias Eu estava, irmão, sentado no posto de enfermagem E quando eu olhei lá no corredor O guarda, irmão, o porteiro Vinha trazendo uma mulher para internar Um vestidinho humilde, chinelo de dedo no pé E o guarda trazia a bolsa dela E quando eu olhei de longe Parecia que a mulher tinha duas cabeças, irmãos E aquele cheiro de podre que vinha de longe E quando ela chegou mais perto eu observei que era um tumor do tamanho da cabeça dela E ali, irmãos, fizemos a internação E eu tinha que perguntar algumas coisas para ela E chega uma parte do relatório que pergunta se a pessoa é católica, se é evangélica, o que é E eu falei, Dona Maria, a senhora é católica, evangélica Ela falou assim, por graça e misericórdia de Deus Sirva a Deus na congregação cristã do Brasil E eu conversando com ela, eu falei Nossa, essa igreja é boa, Dona Maria Ela falou, é boa Falei, mas o povo lá parece que é tudo rico, é tudo chique Ela falou, não, o povo lá é humilde É o povo da grande tribulação E eu falei, então tá bom, se a igreja é boa, tá bom E ela foi para o quarto, irmãos Aí eu voltei lá conversar com ela E eu falei, Dona Maria, a igreja é boa mesmo? Ela falou, é boa E Deus não me engana Deus contou para mim que você também é crente da congregação E deu um abraço nela, salvei ela, irmãos E ali começamos a conversar E ali eu perguntei para ela Irmã, vou operar, vou arrancar esse tumor Ela falou, vou, irmão, amanhã Mas a minha tristeza não é para eu arrancar o tumor Junto com o tumor, minhas cordas vocais vão tudo embora Eu nunca mais vou falar na minha vida Eu gosto tanto de dar glória Eu gosto tanto de cantar louvor ao Senhor E hoje é meu último dia que eu estou falando Ali, irmãos, terminou meu plantão Salvei ela, fui embora Quando voltei no outro dia Ela vinha voltando no centro cirúrgico Com o pescoço tudo enfaixado Ela me deu um tchauzinho assim Eu dei um tchau para ela Eu falei, depois eu vou aí E quando eu cheguei, ela deitada na cama, irmão As lágrimas dela caíam Salvei ela, ela balançou a cabeça Não falava mais E ela apontou para o telhado assim Eu falei, o que foi, irmão? O anjo está aqui Ela balançou a cabeça que estava Aí ela apontou para a bolsa Eu falei, irmão, quer o véu? Ela balançou a cabeça aqui em cima Eu coloquei o véu na cabeça dela, irmão E aquele meu dia eu estava escalado para o curativo Eu estava de máscara, irmão Não queria ver que as outras pacientes me vissem chorando E eu falei, irmã Maria Eu vou virar um pouquinho a costa para a irmã Que eu vou abrir o curativo, tá bom? Ela balançou a cabeça, mas não era, irmão Eu queria disfarçar para ela não ver eu chorando também Eu dei as costas assim para ela, irmão Eu comecei a abrir o curativo na comunhão Falando com Deus Senhor, o que que eu faço? O que que eu falo? De repente, irmão Estava aquele silêncio no quarto De repente, eu escutei dentro do quarto Uma voz que dizia assim, irmãos Não me cansarei de cantar Glória a Deus 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 Agora que eu virei a irmã Maria Estava sentada na cama tirando a faixa Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Irmão, aquela mulher começou a manifestar uma linguagem Ela falava em língua e nós conversava A mesma glória que está dentro dessa igreja visitava nós Ela agregou essa igreja que o médico entrou Gritava, é milagre, é milagre Glória a Deus Aleluia, eu agradeço a Deus, irmão Que uma virtude nos tomava Aleluia, o médico falava Dona Maria, a senhora não tem corda vocal Ela falou, hoje eu vou te apresentar o meu Deus, meu Senhor Agradeço a Deus que três dias passou A irmã Maria recebeu alta Foi com a borsinha aqui na costa E eu escutava o eco da voz dela cantando no meio do corredor Glória Glória E foi embora, irmão Recebeu alta e o nome de Deus está sendo glorificado O horário já foi, irmãos Tem mais irmãos para testemunhar? Irmãos Irmãos, eu agradeço a Deus que tinha uma nossa irmãzinha Muito fiel a Deus, era moça E quis fazer enfermagem Deus preparou, ela estudou Mas chega uma hora na vida do crente, irmão Que o desano não chega E a gente até às vezes pensa em ter e desistir E a irmãzinha levantou cedo para ir trabalhar E fez uma oração e falou assim Senhor, eu não aguento mais a minha prova Eu vou largar a mão de ser crente Porque Deus não me ama e Deus não está comigo Se até 3 horas da tarde hoje, Deus não deu um sinal no hospital para mim Eu nunca mais volto na igreja E ela estava trabalhando comigo, irmão E eu percebi que ela estava triste Eu olhava para ela Que você tem, filha Ela não tem nada, irmão Estou tudo bem Quando deu 15 para as 3, irmão Ela chegou na chefe e falou Eu vou embora Aqui está dando meu horário E disse que postou uma ambulância Desceu uma senhora, irmão 70 anos de idade Estava com aquele cabelo branquinho Um raivão escuro E cabendala na mão Aquela senhora sentou assim no banco, irmão E a enfermeira falou para a irmãzinha Pega lá só o nome dela O RG, o endereço Para nós fazer a ficha E você vai embora Tá bom A irmãzinha com o cabelo preso Estava de calça, jaleco Ela sentou do lado daquela senhora que estava ali E falou Eu posso fazer umas perguntas para a senhora Só para fazer a ficha Aquela mulher falou Pode, pergunte o que você quiser Mas antes de você fazer qualquer pergunta para mim Eu posso fazer uma pergunta para você A irmãzinha falou Pode, pergunte o que a senhora quiser Você é crente, não é? A irmãzinha parou Goliu seco E falou para a mulher Por que a senhora está falando Que eu sou crente? Por causa do meu cabelo Do meu rosto A mulher olhou para a irmãzinha E falou Não, filha Eu sou cega de nascença Mas quando eu sentei Quando você sentou aqui Eu senti um cheiro de rosa De sarom E Deus falou para mim E Deus falou para mim Você não voltar para trás Agradeço a Deus Que a vontade de parar Foi embora E o nome de Deus Está sendo Bonificado No outro dia Só amanhece No outro dia Irmãos Eu fui trabalhar E naquele dia Irmãos Eu estava na UTI pediátrica E eu entrei Irmãos E o médico falou para mim Cléber O Samuel Aquele menino Que está deitado lá Ele vai morrer A qualquer momento Fica de olho lá Dez anos de idade Doze anos E o menino Feita a mão Irmão Mas não deu meia hora Do plantão O menino começou a passar mal O médico correu Porque ela correria E o menino morreu Irmãos O médico falou Cléber Prepara o corpo do menino Leva para o microtérmio Feita a mão A hora que eu peguei O lençol Irmão Que eu fui jogar Em cima do menino Uma voz para todo o céu E falou Meu servo Espera um pouco Que eu vou fazer um milagre Voltei para o postinho De enfermagem O telefone tocou Eu atendi A moça falou Cléber Tem um pastor Na igreja Que ele veio Orar pelo Samuel Aí eu escutei Que o irmão falou Pastor não Cooperador de jovem menor Eu falei Manda ele entrar Que o menino está esperando Mas estava morto Irmão Fui lá na porta Abri a porta O irmão chegou Cooperador de jovem Provado Irmão Deu um abraço nele Ele falou Cléber E o menino Eu falei Tá bom Rapaz Ele deu uma morada Boa Tá te esperando Mas ele estava morto Quando o irmão Chegou na porta Assim para entrar Onde o menino estava O irmão Colocou a mão No umbral da porta Machou a cabeça Deu uma manifestada Em língua Irmão Ergueu a cabeça E falou assim Samuel Filho da promessa Receba a paz De Deus agora Quando ele falou Assim o menino Pulou Falando em língua Foi uma cobririnha Irmãos Não precisou nem Lá orar com o menino O menino recebeu alta E nós estamos aqui Glorificando a Deus Falta só mais um Não vou demorar Para voltar Irmãos Eu agradeço a Deus Que eu fui trabalhar E eu pedi um sinal Para o Senhor E eu cheguei Irmãos Para passar o cartão Estava no pátio Tinha um monte de enfermeiro E a enfermeira Chefe Falou assim Ô gente A maternidade está lotada Eu vou precisar de 10 pessoas E eu fui Designado para ir Um quarto tinha 20 Outro quarto tinha 10 Outro 15 E ela foi distribuindo os quartos E eu fiquei com 316 E as molecada nova Foi na frente Os enfermeiros E eu meio manquitola Velho irmão Fui atrás Devagar E quando eu cheguei Peguei o 316 Só tinha duas pacientes No meu quarto Falei Meu Deus Vai acabar cedo Hoje para mim Quando eu cheguei Tinha uma mulher Deitada numa cama Não acordava De jeito nenhum E na outra cama Uma moça Sentada Um baita barrigão Meu irmão Falei Bom dia Ela falou Bom dia Só se for para o Senhor Porque meu dia está péssimo Reprovado Com a resposta dela Irmão E eu fui ver o soro Dela Irmão Que estava acabando Quando eu fui mexer no soro Eu olhei na cabeceira da cama Um véuzinho pendurado Eu falei Moço Posso fazer uma pergunta? Pode Você é crente Ela falou Sirva a Deus Na congregação Falei Faz Deus Ela falou Amém Perdoa Eu descontei Minha raiva Meu irmão Falei Não tem problema Como você chama? Ela falou Maria Falei Fia Estou vendo Que você está grávida Vai ganhar Criança Jara Jara Ela falou Bem Que eu queria Irmão O médico Acabou de me examinar Estou de nove meses E o médico Falou que a minha menina Está morta Dentro de mim Vem misericórdia Irmão Ela falou Irmão Eu não sei Por que Deus Está fazendo isso Comigo Faz um ano e meio Que eu casei Eu era auxiliar De jovem Menor Eu nunca cortei Meu cabelo Eu nunca pintei Minhas unhas Eu honrei O meu cooperador De jovem Eu honrei A mocidade Que Deus me deu E agora Estou com o bercinho Da minha menina Montado Dentro de casa O quarto Está pintado De cor de rosa E eu vou Voltar com a minha filhinha Num caixão E foi isso Que Deus me prometeu Irmã Você já escolheu O nome da menina Já irmão Ela ia se chamar Isabel Então tá bom Espera um pouco Que eu vou buscar Outro soro Quando eu saí Na porta Que eu virei Assim corredor A mesma presença De Deus Que está dentro Desta igreja Que eu visitou E o Senhor Falou Meu servo Volta lá Conta pra ela A passagem De Maria E de Isabel Que eu vou Fazer um milagre Irmãos Foi o Senhor Na frente Pra aparecer Só a glória De Deus Irmão Cadê o soro Depois o soro Vem Coloca o véu Na cabeça Ela colocou o véu Você sabe Que tem uma parte Da palavra Que Maria Tá majestante Né Dava irmão E o que aconteceu Quando ela Saudou Isabel Ah irmão Quando ela Saudou a criança Ela mexeu Na barriga dela Então filha Sauda Isabel Na comunhão Que o mesmo Deus Tá aqui Por milagre Ela falou Irmão Mas eu tô com medo Eu também Mas sauda ela Ela olhou Pra barriga Saudou E não aconteceu Nada A segunda vez Não aconteceu Nada Irmão Vamos ficar em paz Eu já tô Reventada De prova Não filha Só mais essa vez Se não acontecer Nada Ela nos paga Ela colocou A mão na barriga E começou a lembrar Que ela tinha honrado A Deus Na mocidade Que ela não tinha cortado Não tinha pintado o cabelo Não tinha sido fiel Ela fechou os olhos E falou assim Isabel Filha da promessa Receba a paz De Deus Agora Quando ela disse assim A menina Mexeu na barriga dela Eu não me enroço Eu saí correndo Bati na porta Do médico Doutor Tem um pré-parto No 316 Falou Não A criança Tá morta Ele falou Pra mim Morreu Não tem mais O que fazer Eu falei Doutor Então tava Porque meu Deus Passou lá Por milagre Ele falou Se o seu Deus Passou lá Leve-me pra sala De parto Colocamos Irmãzinha na maca Entramos na sala De parto Fiquei perto Da cabeça Do pescoço dela Irmão Eu tô com medo Eu falei Eu também tô Mas dá um glória Que eu dou Outro glória Ela deu um glória Eu tenho outro Ela deu um glória Eu tenho outro Quando ela deu Terceiro glória Nasceu Eu tô com medo Eu tenho um glória Eu tenho um glória Sim Eu tô com medo Eu tenho outro Um glória Aleluia A gente tá E eu tenho um glória Aleluia Agradeço a Deus Que enrolaram Menina no meu sol e colocado nos braços sair dentro da sala de parque marchando com a Isabel a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia não agradeço a Deus que a morte foi embora o nome de Deus está sendo verificado muitas obras Deus fez mas vamos deixar um pouco para o próximo corpo se não fosse o Senhor que tivesse passado lá nada disso tinha acontecido então tudo é honra e glória para Deus logo de vós, floreza a Deus por mim pela minha esposa e minhas filhas para que seja dada uma abrida a nossa boca para a vida eterna passou um pouquinho, 8h20 agora não vai demorar para voltar, rendo graças a Deus por tudo Deus seja sempre louvado Amém! Deus seja louvado Amém! Deus seja louvado a nossa saudação com a santa paz passando muitas dificuldades mas Deus fez promessa que nós iríamos dar o Brasil todo e atravessar o nosso secado nós estamos crendo na palavra e dando glória com essa anandade nessa vida e confesso que a anandade que ao pisar nos pés na porta o Senhor já visitou a minha alma e a maior felicidade nossa é sentir a presença de Deus glória mas essa que eu vou contar ela puxa toda a minha história na verdade eu atendo a obra de Deus da Bahia irmão, 5 anos já no ministério de ancião eu agradeço a Deus, irmãos que eu sou pernambucano mas o Senhor fez obras bonitas na minha vida criança o meu pai, irmãos com 4 filhos e a minha irmã gestante mais um saiu de uma cidadezinha do interior do Pernambuco ele foi para uma cidade grande Petrolina Petrolina fica ali ao lado do Flávio que foi cidade grande irmãos agradeço a Deus que foi atrás de emprego eu tinha 2 anos de idade irmãos e a minha mãe gestante irmãos daqui da gestação e Deus abençoou nós crescemos daquela cidade o Senhor deu a graça depois irmãos esses 4 filhos e essa gestação Deus deu mais 3 filhos nós temos 8 irmãos e Deus já chamou 7 nas águas no Santo Padre mas essa vez eu vou contar ele tinha 7 anos de idade mais ou menos e nessa época não tinha nascido ainda os caçuras os silas eram 7 irmãos irmãos agradeço a Deus irmãos quantos irmãos iam aqui da região do sul irmãos que chegavam em Petrolina quando a irmã ainda sabia onde estava e aquele grupo de irmãos lá para o viajão daqui dessa região de São Paulo em Paraná irmãos para ir ouvir os milagres que Deus fazia aqui nessa região e na nossa cidade passou um irmão talvez alguns irmãos vão conhecer saudoso o irmão Osvaldo o Ratateiro de Guarulhos são de Deus usados por Deus irmãos e esse irmão Petrolina é uma missão e eu os pedo na casa do irmão José Corro que é Tiago na nossa cidade e ali meu pai e a minha mãe foram na visita nessa casa junto com o grupo de irmãos junto com o grupo de irmãs e ali irmãos na comunhão eles estavam fazendo tudo com velha cabeça e ele contava sobre Deus retomando ele no topo da profecia irmão e ali Deus ia visitando a Irmandade e de repente entre a multidão entre as irmãs ele apontou o dedo para minha mãe irmãos e apontando o dedo para minha mãe ele falou irmã o Senhor está pedindo o teu quarto filho do mais velho ao mais novo e do mais novo ao mais velho a minha mãe começou a chorar irmãos como eu falei nós éramos sete filhos nessa época e a minha mãe chorava chorava ele não conhecia a nossa família irmão primeira vez que tinha visto a minha mãe e ali a minha mãe chorando irmãos pedindo para que o Senhor não recolhesse o seu filho e o terceiro mais velho como eu falei sete filhos e na contagem descia a contagem a mais velha na clave o segundo torno o César o terceiro e o quarto e o Jacob e a sequência descia e voltava irmãos e a contagem caiu na minha cabeça irmãos alguém pode falar mais sete como é que pode cair e ele voltando irmãos eu agradeço a Deus que eu e o Isaú somos gêmeos e o Isaú é mais velho do que os cinco minutos nós estamos na mesma placenta então a contagem foi e voltou na minha cabeça e a mamãe chorava e chorava irmãos e quando ela chorava ela falou não chore o Senhor não está pedindo teu filho para recolher o Senhor está pedindo teu filho porque ele é o âmbito da igreja e o Senhor vai levantar no ministério de ansia e é isso mais lá que me guardou em segredo em 2002 eu fiz um concurso na cidade de Curaça irmãos para condutor motorista eu fui lotado na secretaria de saúde irmão prestando serviço hospital sou motorista de ambulância até a dia de hoje tem 10 anos que eu trabalho correndo irmãos é a procura de salvar a vida daquele que está irmãos nos finalzinhos em carreira nas estradas para salvar a vida e Deus me dá graça que está trabalhando no hospital e num plantão de 12 horas irmãos eu agradeço a Deus de 12 horas entregaria o plantão de 7 horas dia 5 de junho de 2009 eu estava trabalhando 19 horas entregar o plantão para ir para minha casa quando estava chegando 19 horas o telefone tocou quando o telefone tocou atendia irmão João Feitosa você mais antiga da nossa cidade e me saudou paz Deus amém ou ele não está sentado ou está em pé eu falei eu estou aqui irmão sentado no banco do carro eu estou trabalhando e ele disse irmão Jacó como você se sente sendo o ancião da congregação de Santa Maria eu falei para brincadeira irmão João ele começou a chorar ele disse dá glória a Deus filho o Senhor te confiou esse ministério agora ele pegou o plantão e entrou para minha casa chorando e quando minha esposa me viu chorar começou a chorar comigo também depois de ano de chorando irmãozinho aí tem meus irmãos minha mãe meu pai todos me daram abraço no outro dia eles moram em Petrolina 92 quilômetros e no outro dia vieram me abraçar e abraçando a minha mãe chorando e ela chorando também eu falei mãe eu vou precisar muito da ajuda da senhora eu sou uma criança e para mim foi uma surpresa ela disse meu filho para você foi uma surpresa mas para mim não foi tinha 23 anos que Deus tinha prometido e cumpri uma promessa na minha vida olha a minha esposa meu irmão aleluia 31 anos de idade não fui cobrado de jovem não fui cobrado oficial era músico toquei violino 16 anos na orquestra Deus me tirou de lá e me colocou aqui para dar a glória a Deus para a glória a Deus você tem uma promessa na tua vida irmão irmão dá a glória a Deus com alegria nessa noite porque Deus cumprirá a promessa na tua vida também então então eu me acorde é o que ele pode me dar para esse menino aí não sofreu nada com a senhora sofri e não desejo que ninguém que está aqui faça o teu paciente em 99 eu me casei em 2001 o senhor recolheu a minha esposa um acidente envolvemos uma moto com um carro e nós tínhamos uma criancinha com 10 vezes nascido Gideão em casa irmão praticamente desde matéria sua mãe alimentada gordinha irmão e o senhor recolheu a minha esposa ficou 6 dias na UTI o senhor levou e deixou que eu tomasse conta como pai e mãe aquela criança eu agradeço a Deus segundo casamento o senhor parou o segundo casamento já me deu mais duas crianças na sala de Israel uma está com 7 a minha está com 7 e ela com 9 ele me deu a esposa com paciência para me suportar e agradeço a Deus porque esse menino que tinha irmãos 10 meses nascido hoje está com 13 anos Deus já chamou Nazário do Santo Batismo e eu gostei de dar glória para você nessa vida muitas vezes o primeiro casamento a minha esposa nós te deseja de passar uma criança para eu passar a vida que é teu filho e o nosso desejo era ver uma criança na nossa casa e Deus dá graça que quando jovem nós sempre viajamos em Isaú irmãos mandamos não no Brasil mas no partecinho do Nordeste não tinha condição de sair fora não ligava só ele do Nordeste Cali é Ceará Bahia é Caracu na cidade é tudo ele toca até o dia de hoje a música tocava ele ele ficou bacana e Deus dá graça que nós andamos sempre missão e Deus tem preparado um caminho um caminho um rosinho assim como Deus preparava as coisas preparadas também gostam para ganhar uma missão e vamos convidados a ir uma missão no Ceará pode ser que alguns irmãos conheçam de Juazeiro do Norte tem Juazeiro da Bahia que eu mandei em Mora e tem Juazeiro do Norte Ceará e ali nós fomos daquela missão irmãos tem um trecho ali irmãos de Câmara Boa Salgueiro irmãos muito perigoso uma região perigosa irmãos plantação de maconha e aquela coisa horrível esse assalto na estrada e naquele tempo irmão não passava carro de tarde e ao 4h da tarde tinha que encostar o carro pequeno ou grande lá tem um alabatrubro e aí nós fomos para o Ceará sábado sábado pregamos com os irmãos e no domingo a noite vão tomar uma sogra como hoje estamos aqui contando e na segunda-feira era feriado nosso projeto era de fazer uma visita meio de chegar para a casa do Cebilei que hoje é regional ali em Juazeiro do Norte fazer uma oração de se acabar embora porque essa transação estava perigosa e irmãos quando nós fomos sair para as visitas o Isaú meu irmão saiu do conflito do Monsenéus ancião em Juazeiro do Norte em outras visitas quando chegamos era meio-dia e meio e naquele bexame o Cebilei que foi embora o Isaú chegou então o Jacó nós fomos fazendo uma visita com a irmãzinha e aí eu falei para ela que leva vocês lá para nós contarmos a obra para ela eu falei para o Isaú a hora que eu ir embora não dá mais tempo se não for lá vai ficar triste para não fazer se fossem para lá e eu perguntei para minha esposa perdoa antes de contar essa missão que eu fui eles iam alhar o Senhor deu a graça a minha esposa estante e nessa gestação eu vou chegar lá onde eu estava para lá voltar aqui para vocês se montar e nessa gestação irmãos a minha esposa com a barriga já grande não é aquela alegria que recebeu aquela criança irmãos a minha esposa começou a sentir umas dores e foi na médica fez uns exames e a médica disse que a minha esposa estava com um cicho no ovário e falou para ela que se aquele cicho crescesse ele ia tirar a vitamina da criança e matar a criança e que se não matasse a criança ele ia virar o ovário da minha esposa e ela tinha que fazer uma cirurgia às preces e como ela não sabia que nós eram crentes ela tinha que rezar muito e não sabia que esse povo ora e quando esse povo ora a terra treme e naquela comunhão eu reparti com a humanidade de sofrimento e pedi uma oração e ela com a barriga grande foi nessa missão comigo ela estava junto eu e ela e mais três irmãos eles eram todos jovens o irmão tinha mais e morraia hoje estão todos casados e nós tivemos aquela missão agora eu vou voltar para lá minha esposa já escrape irmãos e aí quando nós trabalhamos a gente indo para ir embora eu falei que os amigos estavam mais tempo e ele falou vamos lá e eu perguntei para o irmão Gilmar irmão Gilmar você senta de lá a cinco irmão Raio você senta de lá a cinco tá bom então vamos lá ligeirinho conta uma ou duas horas e vem embora para uma terra que tem a impressão da perigosa e a minha esposa se forçou para vir com nós eu falei filha fala o seguinte fica arrumando a mala quando a gente chegar está tudo pronto eu falei filho deixa eu para vocês irmãos eu não sabia que Deus estava me esperando naquela casa e ali eu levei ela comigo a barriga grande entrou no carro irmão não sei se tem algum no Cearense aqui tem algumas partes ali das casas no Ceará que é cinco metros eu vou de largura e vai vinte trinta assim quando ele fundo e eles fazem ali irmãos a sala os quartos e você passa da sala dentro dos quartos e vai para lá na cozinha irmãos as casinhas estreitinhas alguns lugares ali no Céu e quando nós chegamos aqui batemos na porta irmãos já está a porta escorada encostada nós abrimos o irmão estava lá na cozinha da porta lá da sala nós viemos lá na cozinha irmãos com o vagão abrindo o coco para tomar água de coco e ali feliz abrindo nós saltamos o papai dele ele arrastou a minha mente e começou a chorar e ela agradecia a glória a Deus vem para a luz de Deus agora eu creio que Deus vai na minha vida porque essa noite Deus falou que mandava os anjos na minha casa e eu fui entrando a glória a Deus naquela comunhão e nós fomos nos aproximando e começamos a contar a obra fizemos oração e quando levantamos a oração ficamos em pé na comunhão para ver o que Deus queria fazer conosco ainda e naquela comunhão que nós falamos Deus tomou a dona daquela casa simples, humilde aquela irmã foi tomada por uma virtude e foi encontro da minha esposa e chegando na minha esposa tocou na barriga dela e disse irmã eis aqui a tua libertação agora eu estou olhando a minha esposa minha esposa me fez uma promessa mais forte o moço que estava me pedindo para mim e fez assim está liberta e nós chegamos em Petrolina fizemos oração o xisto tinha desaparecido a criança nasceu com saúde e eu estou aqui hoje dando glória para a minha esposa e eu estou aqui eu não vou chamar das obras vamos contar só mais essa para mim e outra graça de atender uma irmã cidade lá em irmãozinho e essa obra ficou marcada no nosso coração porque eu fiz parte daquela família eu conheci o irmãozinho que fez essa obra o nome dele é Ricardo hoje ele deve estar com 16 anos tinha 10 anos idade nessa época que aconteceu essa obra lá em Arco Verde em cima da serra eles irmãos passam a bacia de água mineral embaixo da terra e eles ficam ali irmãos conseguem extrair água e fazem aquela cisterna grande irmãos aquela brilagem e fazem aquela tampona milagem uma tampinha e fica colhendo água e ali aquilo é fundo irmãos uma profundidade grande irmãos isso havia água mineral ali ele deu-lhe a graça o irmão Marcos é cooperador hoje em Buíque se algum dia ele ficou no Pernambuco e entra nessa cidade em Buíque ali o cartel de Arco Verde procura saber essa obra esse irmão conhecia essa obra tem perto do irmão também hoje ele é cooperador essa gente na polícia militar e tem 3 filhos e uma filha e o servo de Deus irmãos o que aconteceu ele foi na igreja como nós estamos aqui na comunhão e naquele dia irmãos o Pernambuco o Senhor visitava e mandava e o servo de Deus que pregava Deus dava autoridade pra ele ele pregando a palavra irmão Deus dava autoridade ele pregava assim irmão Deus manda ele dizer o anjo de Deus vai na tua casa você vai ver você vai ver o anjo de Deus com teus olhos a igreja dava glória e não doida da palavra eu estava ele pregar e dizia assim Espírito da morte show que dentro da minha igreja show 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 o que eu vou falar ele fica da Deus foi embora quinta sexta sábado a palavra cumpriu o irmão Marcos desceu para o governo para ir trabalhar a esposa pegou as crianças eram 3 filhos e uma filha que foi na casa da mãe dela ela era na minha avó elas entraram na cozinha conversando e as crianças correm no quintal subiam por cima da cisterna descia corria pulava e o Ricardo ficou pulando em cima da tampa da cisterna e pulava pulava e a tampa quebrou quando a tampa quebrou a criança desceu e fez e quando desceu ele bateu a boca e desceu na cisterna e quando ele caiu dentro da casada o amor amoroso saiu a filha a mãe tudo correndo desesperada a filha foi na boca do trem botou as mãos dentro e disse Ricardo ainda não só que ele tinha sido submergindo dentro das águas ela viu a corda na parede tudo rápido morreu na corda não conseguiu desamarrar foi dentro de casa pegou uma faca e veio cortar a corda quando ela colocou a faca em cima da corda o senhor plantou dentro do seu coração solta o cabelo e vai buscar a criança ela soltou o cabelo colocou no trem e colocou a metade do corpo e disse Ricardo ainda não recorre a mão de Ricardo e tirou Ricardo essa ouvida para fora ele ficou sentadinho tremendo assustado perdeu a voz do susto ficou aí tremendo olhando para ela e ela contente contando e que foi lá dentro pegou a faca e foi cortar a corda e Deus visitou o coração dela e mandou soltar o cabelo e eu fui lá e só o Ricardo ele olhando para ela e eu fui lá e só o Ricardo e disse assim não titia não ela disse não Ricardo e quem foi titia quando eu estava lá embaixo eu vi um homem de branco com a espada na mão ele disse Ricardo eu sou Gabriel e vim me salvar eu subi como o faguete titia e ele me tirou para fora Ricardo está lá vivo e nós estamos dando glória a Deus hoje no Paraná aquele que acredita nessa volta o roxo de Deus visitará tua casa também ore por mim e eu orarei se vocês não orarem por mim mesmo assim eu vou orar agradeço a Deus por tudo eu seja o ar amém filho eu vou contar uma obra de milagre de milagre mais uma pode contar ou não eu vou contar uma obra de milagre lá na roça lá onde eu moro irmãos nós recebemos muita irmandade no ano passado foi mais de três mil irmão e para ajudar na despesa eu planto de tudo só não planto sal nem macarrão mas o resto a gente planta procura plantar de tudo irmão eu crie irmão javali eu crie porco carneiro galinhas irmão sempre tem frango caipira se vocês quiser pode ir lá tem irmãos e para ajudar sempre na despesa e sempre servos de Deus irmão que vem eu recebo irmãos da Europa de outros lugares aqui em São Paulo principalmente tem uns que é difícil comer um frango caipira eu sempre tenho no quintal irmãos e um dia irmão eu levantei de manhã ao levantar não sei se os irmãos sabem disso mas os irmãos aqui pode ser que tem algum que é do campo quando bandidos entram no quintal da gente irmão e saquem as nossas galinhas roubam irmão as que estão em cima do puleiro lá no galinheiro não descem enquanto o dono não chega não descem e eu irmão levantei de manhã escutei o galo gritando gritando muito e algumas galinhas gritando eu já levantei para ir para muitos tralos na cidade vizinha que é 70 quilômetros de distância naquele momento irmãos eu olhei falei uma hora dessa era de manhãzinha mas já era para ter agasgalinhado já descido já do do galinheiro falei meu Deus bandido entrou no meu quintal deve ter capado que o que for só aquilo que está lá em cima levou quase tudo disse irmão quando eu disse era a morte uma doença perigosa que dá ali galinha na nossa região que ela dizima tudo mas eu havia vacinado mas tinha passado alguns dias irmão tinha vencido a vacina irmão olhei para o chão irmão estava coalhado bastante galinhas mortas já mortas todas já rígidas ali irmão debaixo daquele galinheiro irmãos eu cheguei uma doença uma febre muito alta que dá quando a gente pega as penas solta tudo na mão quando eu olhei se tinha alguma convida irmão só tinha convida as que estavam lá em cima mas as de baixo estava morta estava tudo morto irmão voltei triste cheguei minha esposa ainda estava ainda deitada ela falou que rosto triste é esse eu falei amor a doença pegou nossas galinhas matou quase tudo matou quase tudo tem pouquíssima lá está no galinheiro não quer descer ela falou meu bem morreu muito falei morreu bastante ela desceu comigo ela falou meu amor vamos fazer uma coisa você está indo para Montes Claros pega essas galinhas mortas coloca dentro de um saco grande de linhagem você está indo na hora que for longe de uma fazenda perto do asfalto joga lá no meio do mato quem sabe se essas que estão vivas ainda vai continuar viva irmãos eu assim fiz irmão pegamos aquelas galinhas colocando dentro aqui esse saco deu um saco grande de linhagem desses grandes irmão marrei ele com apresse com arame que não dava nem para amarrar as bocas ali marrei irmão que estava cheio de galinha morta irmãos e deixei do lado assim da estradinha minha para pegar irmãos para mim poder e para Montes Claros levá-la irmãos entrei troquei de roupa e minha esposa falou não esqueça das galinhas meu bem falei não não vou esquecer deu um beijo na minha esposa irmão e saí quando eu saí eu ajoelhei naquela mesa que muitos irmãos aqui já tiveram na minha casa é uma mesa grande na varanda me ajoelhei ali irmão minhas mãos postas naquele momento irmão as lágrimas eu não não escondo que eu chorei eu sou homem apaixonado irmão com o que eu tenho com as criação eu vivo assim irmãozinho ali eu ajoelhei aos pés do senhor falei senhor foi rápido a palavra foi essa rápido senhor meu deus eu te sirvo pela fé e sou teu servo senhor e trabalho no ministério pela tua graça graças te dou pela essência da vida te dou graça por tudo que o senhor me deu te dou graça pela minha esposa minha família minha cara irmã e por tudo que o senhor me deu meus animais minhas pequenas plantações minha horta tudo isso eu te dou graça senhor e olha senhor eu estou triste o senhor está vendo que eu estou triste eu estou triste senhor porque a doença pegou meu plantelzinho de galinha e matou quase tudo olha senhor mas o senhor sabe que é dessas galinhas que sai o frango que seu servo chega aqui em casa tem vontade de comer um frango caipira glória senhor senhor os teus servos da Europa chega nunca comeram um frango caipira e chega aqui senhor é da onde sai o ovo quando não tem carne não tem dinheiro para comprar carne é do ovo que nós comemos no lugar da mistura senhor é daqui que sai o pudim é daqui que sai o biscoito é daqui que sai o bolo é delas dos ovos delas e agora senhor olha o que aconteceu pai eu vou levar essas galinhas mortas agora e permita que com elas vai a doença para não voltar mais e cura não deixa acontecer nada com as que ficaram irmão dei um grito na minha esposa salvei ela ainda gritou não esqueça das galinhas irmão disse quando eu cheguei para pegar o saco de galinha morta o saco está só mexendo abri Deus deu vida a todas as galinhas saíram correndo irmão gritando nem olhar para a minha cara foram glorificando a Deus e eu estou aqui dando glórias a Deus meu filho e minhas filhas hoje a morte vai embora da tua vida receba o tom da alegria receba o tom da vida em nome de Jesus essa doença não te matará não vai te matar e você ainda vai dar muito trabalho aos espíritos malignos Deus seja irmão irmão tinha um lugar irmão tinha 18 anos que eu não tinha batido eu matei o batido pra lá minha região chove muito pouco os rios secaram quase tudo tinha um igarapézinho fez um riozinho bem fraquinho nesse lugar na zona rural os irmãos foram lá com sacos de arelha fizeram uma represa assim essa puta aqui não é muita coisa fez uma represa pra poder fazer o batismo e eu fui pra lá quando descemos irmão do ônibus só os irmãos do ônibus tinha parece que sete ônibus 54 músicos aí mandaram descendo pra lá eu fiquei fiquei ali ajudando dando meu apoio aos irmãos que iam chegando daqui a pouco eu escutei uma mulher gritou esse é o pastor deve ser que tá com a mala na mão deve ser o pastor eu tava com a mala com o macacão tá com a mala na mão esse é o pastor de lá fogo ao povo vamos lá gente em vez de lá fogo ao povo irmão desceu uma rapaziada e marrado aqui marrado cabelo cabelo marrado aqui cada um ia ser mais feio que o outro irmão cada um ia estar mais cheio de demônio do que o outro desceu a multidão totinha da região tudo no papel que o balade esse é o tudo aí ficou as irmãs assim irmão assim e o bando de feiosos que você quer dar a mão pinça pinça o problema que deu irmão Daniel eu quero que todos vocês lembrem do ponto das escrituras que diz que parece capítulo 30 de provérbios a sanguessuga tem duas filhas a saber dar dar primeiro ela manda as filhas depois ela vai lá própria mas a filha faz esse ponto vocês vão ver também cantar de Salomão apanha minhas raposas as raposinhas elas devem pegar a mãe e a filha a sanguessuga tem duas filhas a saber dar dar é dar sim esse espírito era o espírito do vampiro ele é capaz de sugar na igreja sugar a força do ministério ele é capaz de você sabe você quer ver hoje Deus vai te abriu antes esse espírito que tem uma dada irmão Daniel irmão do Sanuquinha os irmãos do ministério quando vocês perceberem que o espírito do vampiro da sanguessuga está na igreja ele pega um, dois, três vocês não podem olhar no olho daquela pessoa ele não vê a hora de você olhar quando ele olha ele faz assim aí você pega a ponta da minhada na palavra você está testemunhando meu filho aí ele bate o olho em você filho está travando o olho em você se você olhar a sanguessuga pega aí você pega o foco do testemunho é novo esse espírito é perigoso é assim de novo e o sanguessuga ainda fala assim eu olhei pra ele e falei eu vou ter jogado a leia na farofa dele ainda cá já pelo mal que fez se tem esse espírito aqui eu te repreendo mas o sanguessuga ia sugando e foi pegando aqueles rapazes irmão tudo de moto e tiraram tantos carros na roda e dava aqueles cavalo de pau jogava poeira jogava tudo aí e aquela bagunça mas aí mandaram que ele conseguiu me notizar olha que eu olhei minha boca como de glória a irmandade na minha comunhão é de glória olha que eu olhei naquela situação eu falei irmão minha cruz era a comunhão por favor me ajuda só não olhava em mim olhava os caras quando eu tive uma situação eu falei que ia saber uma coisa ou eu sou crente ou eu sou ou eu sou assim ou eu sou ou eu sou o engenheiro de Deus ou eu sou eu não tinha que brincar a palavra que eu se revelava 53 Isaías falei senhor agora eu vou fazer prova de ti 53 Isaías irmãos todos foram procurar aí eu falei Deus aqui eu sinto senhor tem 18 anos que não tem batismo aqui eu vim aqui hoje e aí o espírito do sanguessuga conseguiu sugar uma boa parte da irmã a comunhão acabou e eles estão gritando gritando lá e isso nós é que tinha que gritar muito mais alto no glória eles estavam gritando muito mais alto do que nós porém conseguiu aplacar a voz do glória falei senhor o que é da minha ordenação alguém tomado pelo céu dentro da sala da minha casa o que é da minha ordenação Deus como um servo de Deus se for para você ir atender a obra de Deus no lugar que dá para ir de avião você vai de avião se dá para ir de carro você vai de carro mas se não dá para ir de carro você tem que ir de bicicleta se não dá ir de bicicleta você vai a pé se não tiver jeito vai a cavalo aonde cavalo não ir você tem que ser obrigado ir para servir a Deus só que tem uma coisa que diz Deus que te chamou nesse deserto isso antes do culto da ordenação hora que você estiver no meio dos maros na beira dos rios sozinho e me sentir desprezado mas você está em missão olha pro céu cobra de mim porque eu sou Deus que não volto atrás da vida glória a Deus essa hora eu lembrei da profecia falei agora é hora falei Deus todo poderoso aqui eu sinto pela graça e pela fé sou seu filho e sou teu ungido pela graça senhor esse espírito maligno aí conseguiu calar a boca do teu povo só que agora eu não vou pregar a palavra não vou ler fica sem palavra e sem serviço na zaga mas enquanto todo o mostrado sinal aqui eu não vou pregar glória a Deus abre a bíblia aí mandaram ele toda naquele silêncio e eu passou-se um minuto dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e eu adivino eu só vou ler se o senhor me mostrar o sinal e aquela profecia cumpre até agora senhor eu preciso de ti aí descansar a bíblia nas mãos ou que eu escutei oh só que todo mundo levanta ele vem prevençando as duas com a garça gigante aí o povo que vai ver ele falou olha que é aquilo irmão não foi assim aquilo não e daquela espécie eu nunca nem vi nunca vi mais ela veio passou por cima da cabeça daquele povo na frente passou em cima da cabeça das irmãs passou o irmão chocando vento na minha cabeça tomou da outra volta passou na grandeira da cabeça da irmã e desceu na lagoinha o bico devia ser mais ou menos assim parecia que é de madeira o olho parecia de rupi ela parou e o senhor falou agora você pode ver aleluia agora eu peguei falei agora irmã darte agora eu vou ver aí a caixa levantou e vem caminhando em cima da água vem caminhando caminhando até ficou na minha frente levantou aquela cabeça aquele bico bem comprido quase batendo na minha mão levantou o olho como o bico e o senhor dizia mal que pode pregar meu anjo está te assistindo agora vem irmão preguei uma hora e quinze grande senhor uma hora e quinze de barato olha que a virtude me pegava por ter muita força ela fazia assim glória a Deus 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 preguei hoje no pernilé que a prega hoje eu não pagarei ela virou as costas aleluia saiu a cabeça passando de novo olha que ela foi foi no lugarzinho, ela deu três voltas, deu três voltas, e com telepatia, disse homem de Deus, aqui é o lugar que tem que ser feito a imersão, aí nós estávamos bem aonde que era, a garacela voou, aceitou em cima de um poste, veio por cima da minha cabeça, voou, e eu que é bonito, quando aquelas crianças não crentes estavam dentro da água, não teve ninguém que pegou uma pedra para jogar na gás, os motoqueiros foram lutando nas motos, falavam que era crentista, bruxaria, outros saíam correndo, só ficou aquela comunhão pelos combateiros, o anjo voltou, e eu estou aqui dando glória, esse exemplo é milagre, só vi um jeito tirando, tirando foto, não saiu nem nenhuma, Foi na idade de 11 anos, estava assistindo o batismo, e não o terceiro da promessa, mas eu chorei tanto, tanto, insisti tanto, que na época o Mão Sebastião Antônio atendia o batismo, batiza esse menino, fui batizado, irmão, por dó, e faz 40 anos eu estou aqui dando glória a Deus, graças a Deus, mas eu chorei tanto que eu convenci o servo de Deus, vale a pena ser de 40 anos, prova adulta, podemos dizer assim, que minha altura e minha profundidade vai poder separar do amor que está em Cristo Jesus, ganhamos dinheiro, tivemos dinheiro, passamos prova, passamos leis, passamos dificuldade, mas em tudo, no nome de Deus, foi glorificado, Deus permitiu eu passar uma prova de desemprego, agora vou pôr da culpa de água, irmãos, é, ainda bem que passou rápido, foi só 8 anos, só, rapidinho, bem que, mas nesses 8 anos, o Senhor não deixou pedir nada emprestado para ninguém, nunca foi pesado para ninguém, nós éramos em 4 dias, os 3 nunca me deram um quilo de açúcar para dizer assim, irmão, de que eu estou aprovado, eu preciso de um quilo de açúcar, o Senhor respondeu a minha prova, mas na oração, nunca faltou pôr na minha mesa, eu faltava o olho de Deus nessa hora, nunca fiquei de vergonhada para ninguém, nunca contei minha prova para ninguém, mas não pensa que foi fácil de passar, mas passou, um dia, um dia, uma filha mais velha, foi assim, pai, um dia nós vamos sentir saudade disso aqui, esse tempo já chegou e nós estamos aqui dando glória, Deus abençoou, os ajudou, foi muita dificuldade, porque você vir com uma família pobre, viria ao fim da minha, é uma maravilha, mas quando você está em um patamar, o Senhor tira tudo, é difícil, Mas o importante é que Foi esse carro, foi esse casa Foi padarias que tinha Foi tudo Mas o glória dentro da minha casa nunca saiu O Senhor nunca deixou saindo O aniversário nunca mexeu na nossa moral O crente tem que ter Eu ainda conversava hoje com o homem Com o servo de Deus O crente tem que ter postura do homem de Deus Venha venturar daquele Que procura agradar a Deus Em todos os aspectos da sua vida É um ditado que o cidadão Ele tem os deveres Nós temos o dever do cidadão E temos o dever do homem de Deus Porque levaram esse nome De homem de Deus Mulher de Deus, nós temos que valorizar esse nome Com prova, luta, guerra Não fez nós nem a menos Eu quero contar uma obra que Deus colocou no meu coração Fui congregar Em um determinado lugar Era uma sexta-feira Deus mandou a palavra Vou fazer uma obra Em poucos dias O meu nome ser glorificado Vai mandar de creio A palavra lançada na igreja Cada um pede a sua porção Quando acabou o culto O irmão falou assim Nós estávamos longe No quilombo 82 da Castelo Branco Vamos congregar com o servo de Deus Quando acabou o culto Irmãos Então alguém falou Vamos comer alguma coisa Porque nós vamos chegar lá Para a minha noite do caso Então vamos lá Paga um tempo Para o outro Resumindo Paga uma churrascaria Os quatro irmãos Terno gravata Quando chegou na porta Da churrascaria O dono Estava expulsando Um homem Barbundo A barba por aqui Cabeludo Um saco de lixo Nas costas Um andarino Estava pedindo comida Passando fome Irmãos Já tinha 17 anos Que ele fazia isso E andando no meio da rua Pedindo esboa Comida Bendito seja Deus Irmãos Enquanto Viu quatro homens De terno gravata O homem da churrascaria Se assustou E o senhor falou No coração de um Porque o dom de Deus Não está só em nós No ministério Não O dom de Deus Está na igreja Está nas pessoas Que não são crente Tem muitas pessoas Que não são crente E é cheio do dom de Deus Ele é pedido Eu vou provar De frente para vocês Irmãos E o senhor falou No coração de um irmão Eu disse Irmão Deus mandou convidar Esse mendigo Nessa forma Que ele falou Sem ofender Deus mandou convidar Esse mendigo Então convida Vem cá Ficou com medo Nós vim aqui Mas estamos Servos de Deus O homem Tomou uma discussão Assim ali olhando Senhor nosso Deus Mandou convidar Só quem já está com nós Olha Para onde vocês Me levaram Então vem Vem com nós Ele é nosso convidado O que nós comer Vai comer Nós somos responsáveis Por ele Ele é o meu Uma churrascaria Que estava fazendo fome Uma benção de Deus E ali conversando Aí descobriu De trás daquilo Era um moço Que já fazia 17 anos Que andava na rua Largou sua família No interior E veio andando na pista E foi Virou um tarifo Uma pessoa Irmãos E de trás daquilo O senhor Tinha mandado a palavra Do avô Da caridade Que ia fazer uma obra Então tinha uma palavra Lançada na terra Para se cumprir Bem-aventurado Aquele que crê No poder de Deus Olha Quando acabou De jantar O irmão Deu um dinheirinho Deu um dinheirinho Para ele Que ele fosse embora Deu um dinheirinho Deu um dinheirinho Deu um dinheirinho Deu um dinheirinho Estamos só olhando Mas que ela que vai chegar Lá na nossa cidade Nós vamos chegar Lá um e meia Um e meia da manhã Chegar na casa Do meu irmão Verninha Você perdeu o juiz Não Ela é mulher de Deus Não vai receber nós Porque E Deus mandou levar O mendigo Por nós É uma verdade Chamou Nós vamos fazer uma visita Com a serva de Deus E Deus mandou levar Ele respondeu assim Aonde vocês me levaram Glória a Deus Você sabe Que coisa aberta Que está carregando Bagulho Cabeludo Chegando mal Que a pessoa Ficando na rua Tomou banho Chegando mal Levou Chegando na casa A serva de Deus E é o mesmo A propaganda do amor Valeu a pena Servinha de Deus Cheia do Espírito de Deus E naquela velhinha Que nós visitamos De 85 anos Abraçou Abraçou O 85 anos Abraçou o diálogo Abraçou Os irmãos Abraçou tudo E foi lá no mendigo Com os pedidos Barbudo Cabeludo Com roupa fedeiro Deus abraça E saudou Ele capaz Deu Glória a Deus Toma café Faz isso Os irmãos Pantam banho Entrou no banheiro Tomou banho Tirou a parte Traz de tudo Aquela sujeira O moço solteiro Mas ali no moço político Podemos dizer Bem-vindo Seja Deus Quando amanheceu Um sábado Levou no salão Do cabelete Cortou o cabelo Arrumava Os crentes É terrível O dom de Deus O dom de Deus Ninguém segura Aqui na terra A caridade Está esparramada Por isso Deus abençoe O mundo está vivendo crise Mas aqui Dentro da graça Do Filho de Deus Eu pego o dom de Deus No céu O dom de Deus Não tem crise Por isso Deus abençoe A nossa colher O irmão abraçou Porque o cabelo Volta a terra Olha Nós vamos congregar Aonde vocês me levaram Eu vou Congregou sábado Congregou domingo de manhã Congregou domingo de tarde Congregou domingo de tarde Congregou domingo à noite Congregou segunda Na terça-feira Eu vi esse filme Aqui no meu braço O senhor chamou Ele para a glória Casou É porteiro E o dom de Deus Está sendo Glória Para o seu Deus Glória Para o seu Deus O profundo do inferno Rascou Lá das garras Do demônio E colocou aqui No nosso meio Para dar glória A Deus A obra De glória De canadela São muitas Dómas que Deus fez Nas viagens Senhor de Deus Falou Do cigano Eu lembrei Deus deu a graça De atender o culto lá E a verdade São tudo cigano A descendência deles É de cigano Mas O que nós estamos sentindo aqui A glória Que nós estamos sentindo aqui Desceu com aquele culto Lá com uma maravilha Que não tem Deus Passando a sua felicidade Nossos irmãos Né É uma maravilha Toda vez que Deus Dá a graça De Portugal Deus dá a graça De congergar com eles Aí em Praga Se mesmo não Não está certo São muitas obras O que Deus fez Olha que Deus faz Um dia Deus preparou Estava assim É Conversando com o irmão Ele falou assim Irmão Sinto de convidar o irmão Para ir numa visita Para ele Vão Aonde é a sua visita É um cara Que chama de Deus Já o livro Você pode marcar a visita Que nós vamos Pode mesmo Pode Ó Só que para entrar lá Tem que dar os dados Ele falou assim Tá bom Se der os dados Para o irmão Ele falou assim Meu Deus Deve ser Um presídio Alguma coisa Que dá os dados Passou um dia Ele falou assim Irmão Você tem passaporte Não tem Por que o irmão Quer se ver Nada não Passou um dia Ele falou assim Irmão Zequial Lembra da visita Lembra da visita Ele falou assim Então Você tem que ter Um passaporte Vale E nós vamos fazer Uma visita Mas onde é essa visita Estou aqui pertinho Na Alemanha Na Inglaterra Na Norte Eu falei Meu Deus Eu falei Não Não tem condição De viajar A esses países Mas quem falou Para você Que você tem que ter condição Deus falou Vamos te levar Então vamos Irmão Uma maravilha Mas quando eu estava Saindo daqui Irmão No aeroporto Eu falei Meu Deus Aí a família Vai Tem uma viagem Que ia demorar 20 dias Louvado seja Deus Não sei Porque Deus Está mandando Contar isso aqui Irmão Quando eu estava saindo Eu recebi Uma ligação Fazendo Fui amém Tu já marcou Estou vendo O irmão de boira Estava no frio Estava com uma boira Foi lá para frio Também O irmão de acasada Ele brincou Estou vendo O irmão de jaqueta E boira Fui rapaz Não brinca Você está onde Eu estou aqui do lado De te dar um abraço Do irmão Um colocou Mil euros No meu bolso E o outro Colocou Seiscentos euros Eu tinha mais Trezentos e oitenta euros O negócio Está ficando bom Aqui O irmão Colocou Isso aqui É para você atender O pobre Lá na Alemanha Eu não entendi Esse foi Essa Alemanha Pobre na Alemanha País de primeiro mundo O primeiro culto Que Deus deu a graça Ele atendeu Eu estava atendendo Eu vou contar Eu vou contar Aqui de igreja Tinha irmãs Ela e as duas filhas Rodaram Trezentos e noventa e oito Que nós Vamos encobregar Para o lado Daquele culto Glória Eu estava atendendo Eu estava atendendo O culto Eu vou contar Umas obras Aí levantou Uma irmã Falei Não posso pegar Saudação Falei 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 E ela não tinha um centavo No bolso E Deus preparou Oitocentos euros Para ela É o senhor Que a Pedro necessitava Não é Simão Ele conhece Os quatro cantos Da terra Conhece Coração Por coração Dentro e por dentro Ele vai fazer uma obra Com o nome dele Chegou Falei 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 Eu quero contar Uma obra Que Deus fez No nosso Ministério Da Piedade Um dia ele Falei Falei Simão Ziquel Tem muita necessidade Necessidade Tem no mundo inteiro Né Tem aqui Tem na África Tem na Bahia Tem em tudo Em qualquer lugar É que nem Irmão Dado Que fez uma coleta Para a África Para o país Tem muitos irmãos Que não vai na África Mas você põe Na caixinha Vai chegar lá E quando o pobre Comer A menção Que pega aqui Glória a Deus Não é que ela Vai pergainho com Deus É que Deus não Diga De ver Um palome Nenhum Na terra Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vamos falar de pobre Então arranca O que está na Bíblia Está escrito aqui O pobre sempre tereis por vós E no Salmo 41 Vem aventurado Aquele que atende o pobre Senhor não lhe vai dar No dia do mal Não lhe Você tem necessidade Você tem Então Deus preparou Na presidão Vamos chegar E sabe Você está bom Aí eu fui na porta Da igreja No horário Para o lançador Cheguei um anônimo Que é diáculo Adeus Por favor Liguei para o diáculo Mais antigo que eu Primo O genécio tem Uma pensãozinha Que Deus está trazendo Pô Ziquel Eu estou em Curitiba Sexta-feira eu chego ali Ela sábado Eu chego ela sexta Ele está todo Sexta-feira você chega Pensei comigo Quando ele chegar Não vai ter mais nada E tem gente Que acha bonito Armário Tudo cheio Só que No lugar vai ter Trezentas cestas básicas Eu estou passando fome Lá na nossa casa Não para nada Não pode chegar mil Duas mil No outro dia Não tem nada Graças a Deus Glória a Deus Aí Cheguei na porta Da igreja Esperando Não Postou quatro Cabionetes Aí eu olhei Nas cabionetes Tudo vazio Atrás Só com o louco Porque o irmão Estava fazendo Uma pensão Mas está bom Pensão Às vezes é espiritual Vamos lá Vamos fazer visita E o irmão Falei Não posso Onde não vai Descarregar Pela Pode por aqui No corredor da igreja Pensei Que era Alguma sacolinha Ele pegou o telefone Falei Pode subir Pode subir Não entendi Eu falei Não pode subir Nessa escadinha Encostou Um caminhão Trocado Tinha 450 Cesta básica Gigante E tinha 450 Caixa de lente Quando eu ia Para descarregar Paramos a construção Que estava mexendo Vamos descarregando Tudo aqui Quando acabou Pode subir de novo Meu Não tem mais Não foi agora Que o negócio Vai ficar bom Aí subiu Esse caminhão Com dois centros Na frente E dois centros Atrás Com 20 toneladas Aí tinha Não 20 toneladas Tinha 160 sacos De beterraba 60 sacos De cebola Tinha 60 sacos De batata 60 sacos De feijão Olha Deus 75 caixas de cenoura 40 caixas gigantes De reforço Tinha 35 caixas de cacos De pimentão E tinha também 6 sacos De batata E o irmão 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 Tem copa com esse aqui O que ele espera E você vai ver já já O outro foi Descarregou Deu um trabalho Para descarregar Fizendo uma visita E o irmãozinho Domingo O telefone Óbvio de madrugada Fui brigando Para tudo quanto é diário O irmão O irmão O irmão E o irmão No barco Do Ribeiro Em Pedro Quando foi domingo Parecia uma ração O que ele fez Fazer na rua Rio de Janeiro Na praia Tinha gente Eu nem sabia Que o povo de Deus Era tão abençoado No barco do Ribeiro Tinha umas 10 Sabeleves Tinha um monte de carro Tinha uns 200 irmãos Levando Ele falou Pode levar O que vai levar Tudo que Deus preparar Ele falou Para levar O que vai levar Só que tem o seguinte O pobre tem que comer Esse alimento Hoje Aleluia Aleluia Todo mundo Estava O que o negócio Ficou bom mesmo Ficou um fervor Se a nada De gente Levando De graça Irmão da piedade Vamos atender Todo mundo Atendem todos Ali veio Eldorado Barra do Sul Canaré Iguape Iria Cumprida Veio Paricoera Sul Eldorado E foi uma terra Cidade de Jacopiranga Cidade de Carregir O Deus da Nara De atender E foi levando Foi levando Eu pensei Comigo Feitadinho Eu vou falar Viajando Quando ele voltar O diálogo Gosta de atender também Vamos separar 70 cestas E 70 caixas de leite Quem sabe Ele quer atender Algum irmão Que nós vamos esquecer Aqui E por essa região dele E vamos ficar lá Separadinho Quando você está Feito Você quer Atenção O povo Recolheu Tudo que ia perecer Só sobrou Isso aqui O louvado Se já deu Estadão Isso Um sábado de manhã Aí nós estamos congregando Levando um diálogo De Peneiro Pernambuco Para agradecer a Deus Que ele está de passagem Ali Eu falei Senta aqui do meu lado Senta aqui do meu lado Tem pobre lá em Peneiro O irmão que mais tem Eu falei O que você está fazendo aqui Voltou em Curitiba O irmão está me levando São Paulo 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 E algumas coisinhas Que Deus preparou Ele disse Você está de carro Eu falei Eu estou de carona Qual é o carro Do irmão Uma época 250 Eu falei Tá vazio Tá vazio Tá vazio Tá vazio Tá cheio Deus falou Pra mim Dá 70 Que era do outro irmão O outro irmão Já foi Já foi Já foi Você falou Eu não me recordo Eu falei Pode Porque eu quis A obra da piedade É uma caixa d'água Se fechar os registros Da caixa Não vem água nas torneiras Não vem água no vaso Não vem água em lugar nenhum Mas se abrir Entra e sai O povo da glória Deus O nome de Deus Eu vou lhe picar Meu Deus Aí se chorou Diz que não Tudo me dita Chorou Eu te abençoar 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 Sábado 10 horas da noite Eu te abençoar 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 Pois não Aqui que mora o Ezequiel Eu fui aqui mesmo Eu fui O Ezequiel crente Eu falei O Ezequiel foi em paz Eu fui amém Já abriu o portão Quando abriu o portão Lúcia é meu neto Eu falei Então vocês são Nós somos aqui da região Falou da região Que era São Jevo O filho Do irmão Que faz a nossa presidência Quando tem a reunião O texto Ele falou assim Nós viemos aqui Sentir uma parte de Deus E fazer uma partezinha Aqui na tua cidade Nós temos liberdade A cidade é tudo turba O que você tem nessas câmeras Nessa tem 70 cestas E nessa tem 70 caixas de leite Aí eu tirei para o diabo Eu estou a fim de buscar Com a 70 Mas como assim o irmão O irmão levou para o pedido E Deus já trouxe em São Paulo A tua Saiu para fazer atendimento E Deus está sendo Glória e rogada Quem que atende o problema É o Senhor Que fez o céu e a terra É o Deus Que está aqui Enquanto nós faz Um atendimento Esse fogo na terra Vai noventa e nove Nós sempre vamos perder E nunca vamos conseguir ser Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Sempre vamos ficar capaz Sempre vamos ficar Não tem jeito Aqui o irmão falou Estava tudo travado Irmão O Senhor colocou nós Para descomplicar É por isso que Deus Abençoa as coletas Irmão Mandar um puto aí Irmão Aqui a região é pobre O povo é pobre Irmão Aqui é pobre na cidade Porque esse irmão Também é pobre Eu não Porque esse é pobre Você não é pobre Material Mas você é um pobre espiritual E põe a sentença No povo de Deus Você quer ver? Fizendo uma coleta A coleta nunca dava nada Nunca, nunca tinha nada Não falava coleta O pobre Você diz pobre Pobre, pobre, pobre Deu 12.800 coletas E o nome de Deus Está sendo o nome de Deus Eu acho que o seu povo Não é o nome de Deus É o negócio de funcionamento É claro que Você fala que o povo é pobre O povo é um diabo Ele está lá No fundo do inferno Nós estamos dentro da classe Do filho de Deus Eu não moro de Deus Servindo a Deus Temos falta Temos luta Temos guerra Mas o Senhor Está com o ódio Eu não moro de Deus 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 Santo é o Senhor Vamos congregar um lugar Chamado Gordo Não me lembra um lugar Quais tem mais prejuízo disso? Um calor terrível Isso em português Em 2008 Foi o ano da crise E nem nós estamos falando De crise aqui Um calor Foi mão do céu O que é que você acompanha Na Europa, né? O que é que você acompanha Na Europa, né? O que é que você acompanha As coisas Eu pensei Nós estamos vivendo Uma crise terrível Crise em nada Pensei Vai ser uma paulada Com o ar-condicionado Nessa igreja De dinheiro Eu falei Quanto custo Com o ar-condicionado? 6.860 euros Aí o irmão Tinha quatro anciãos Eu falei Quem que vai atender O mundo hoje? Aí o padre Irmão Então vamos fazer um culto De coberta hoje aqui Como assim? Nós vamos comprar o ar Então se o mundo Tiver na comunhão Já nasci na comunhão Fizendo uma paulada Deus já preparou 7.281 Daquele pão Você escreveu Aí ele tinha uma igreja Para inaugurar E não tinha banco Não tinha banco O irmão De procuração Foi lá e arrumou 300 cadenas De plástico branca Mas a administração Não aceitou Para poder abrir Aquela igreja Então Irmãos Foi marcado O culto de coleta E foi explicado assim No final Do mês A irmandade levava O que Deus preparou Só que no final Do mês Nós não estava mais lá E era isso Que ia ter que atender O culto Mas já estava tudo certinho Então cada um Ia orar a Deus E precisava De 13.800 euros Para comprar Do nosso dinheiro Mais ou menos Hoje Dá uns 45 mil Mais ou menos Mais ou menos Era muito dinheiro Irmãos Então Ficou Marcado Para nesse dia Fazer Fazer o culto E o Senhor De Deus Estava tomando café Ele e a esposa A irmã bateu Lá no dia Da coleta Já tinha falado Para os filhos Isso é isso É aquilo E o irmão Falou Não Você não pode Dar coleta Você Vem no dia Do culto E está Lá para ter Um medo De andar com dinheiro E um sacolinha De pão na mão A irmã Fátima Foi então Ele não Tomar café Tomar café Vai daqui Vai dali Conversou com os irmãos Da administração Com o telefone Irmãos E a irmã Falou assim Eu vim trazer Minha coleta Então Vou botar a coleta A irmã Falou Vai dar uns 100 euros Aqui Já ajuda A rainha Já conversei Com meus filhos E eu senti No coração Eu quero Reabrir Essa igreja Agora Deus Pega A rainha Vai abrir Posso dar Despejou Em cima Da mesa 13.800 euros Glória a Deus Deus Falou sozinho E o nome de Deus Está sendo O nome de Deus Muitas obras que Deus faz Irmãos Qual é a obra que Deus tem Aqui em São Leandro Estavam vários servos de Deus Aqui quem tem que aparecer É o Senhor Irmãos Sentimos fazer uma visita Com uma irmã Que a prova Deram a tanta O esposo Foi embora Abandonou ela Com seis crianças Tudo pequenininhas Uma casinha pequena Fora a prova Material De enfermidade E o irmão Já está tornando Arcada De espírito Irmão De tanta prova De tanta tribulação Que o adversário É oportunista Ele vem na hora Que nós Se nós Está escrito aqui Se te mostrar escocho No dia da sua angústia Tua força é pequena E a servida de Deus Está dando uma prova Então reuniu os irmãos E foram fazer a visita Junto dessa visita Estava o irmão Cooperador De São Manuel Que é meu amigo Irmãos Que é na região dele também Fez a visita E naquela oração Deus libertou a servida de Deus A postura dela Voltou ao normal A tristeza Que ela estava Foi embora A alegria Que foi na casa Com a atenção de Deus Naquela visita E todo mundo saiu E lá fora Pela aí O Senhor entrou Fez uma obra E a criança Precisa comer Vamos fazer a conta Então reuniu todos Aqueles irmãos Foram tudo para o mercado Chegou lá no mercado Pegaram seis carrinhos Para o mercado E vocês não imaginam O tamanho da conta Dois carrinhos Já é grande Na uma conta Voltou seis carrinhos Aquele carrinho De montanha mesmo E passou a conta Bendito seja Deus Irmãos E no domingo Depois do culto Foram levar a conta No domingo Depois do culto Quando chegou Na casinha Da serva de Deus Pequenininha A casa Então colocaram Em cima da mesa Em cima do armário Em cima da cadeira Colocaram no chão Em cima da cama Debaixo E no outro Imagina uma casa De dois corpos Um banheiro Uma copa Com seis carrinhos Botados até em cima Montou uma bênção Foi uma outra bênção De Deus Só que quando foi Segunda-feira de manhã A serva de Deus Foi acordada Oito horas da manhã Alguém bateu no palmo Ela saiu lá na fora Bendito seja Deus Quando ela viu Tinha uma perua E tinha um carro Desceu dois homens Interno e gravata E desceu também Duas mulheres Com as tranchetas na mão Aqui que mora Com o lado de baixo Sim, sou eu mesmo Olha Nós temos uma triste notícia Mandar para a senhora Foi feito várias denúncias Que as crianças Estão passando fome Estão passando necessidade E aqui Elas somos Você de tutelar E nós somos dois Oficial da justiça Nós tínhamos levado Seus seis filhos Por falta de comida O tratamento E já foi Com aquela total ignorância Empurrou a porta Quando a cara saiu Quando empurrou O senhor abriu Empurrou com porta Quando ele havia Tanto de cara Com aquela compra Em cima da mesa No chão No chão Olha Deus Olha Deus Olha Deus Olha Deus Olha Deus Eu que sou oficial de justiça Nunca fiz uma compra Desta manhã É porque eu sirvo A Deus da congregação E onde Deus Montou um santo Aqui na minha casa Aleluia O homem Fecheu o papel Foi embora Deus já preparou O casamento Com a charla de Deus E o nome de Deus Está sendo Plonicado aqui Aleluia 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 Glória a Deus 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 Então, quando foi orado lá, Deus não sabia? Ele sabia. Então, se vira com Deus. Tá bom. Boa resposta do nome de Deus. Irmãos, a gente, não estamos falando de mar, vamos falar parede de barbear. A gente tem a barba fechada, você faz uma, duas, quanto mais três, a gileta não importa, não é assim? Mas na prova que eu estava, o dia durou oito meses fazendo barba todo dia, congregando todo dia. Vocês querem isso? Oito meses. O terno, o dia me deu um desespero, minha esposa também falou, o nome, não tá provado, mas olha as roupas que ele veste. Você nem roupa não tem, mas Deus pode me preparar. Sete horas da manhã, eu estava conversando, né? Um dia, eu pedi o que eu fiquei, que o terno que ele era de uma cor, ela já era de outra cor, já era um monte de cor. Eu tinha ligado um monte de cor, só que ele, né? Aí, de repente, eu saí de uma busca, andando assim na avenida, passei na frente da casa do servo de Deus do ancião, a irmã estava lá no quintal, saldei ela e disse, irmão Ezequiel, passaram aqui, não sei quem é o irmão, de madrugada e tocaram a campainha e eu abri a porta pra ver quem era e tinha um pacote aqui e disse, esse pacote é do irmão Ezequiel aí, não sei quem é tá bom, mano quando eu voltar, eu passei perto, disse, meu Deus do céu mandou-se uma copa andei na cidade umas 3 horas pra ver se arrumava com certeza, e vou mortando triste de novo, a irmã fazia 3 horas que ela tava lavando a mesma calçada então segurou ela lá eu passei de novo, foi a irmã tá lavando a calçada, aí ela falou assim, o teu pacote e tava indo sempre errar, tudo bem mesmo dá o meu pacote, cheguei em casa com um pacotão, embrulhado, assim, e disse, não é o que é isso, não sei, quem que deu isso foi a irmã, passou aqui, disse que tava indo pra Florianópolis, né eles falam até difícil, tô indo pra Floripa né, e eu tô passou aqui, deixou aqui, quem é o irmão, não sei o que que tem aí dentro, também não sei vamos abrir, quando eu abri, tinha dois pernas novinho coloquei, serviu certinho porque quando Deus me fala, serve tudo certinho e o nome de Deus tá sendo eu não sei o que que Deus me deu pra contar isso aqui mas tem uma assembleia que eu vi sua misericórdia vai ter há 21 anos que nós estamos aprendendo a seriar eu quero dizer, irmão, 50, quem sabe nós aprendemos né, irmão Deus preparou eu tinha um termo azul, de azul sem mais de cor de ar né, aí chega ali no tremendo em verra, onde nós nos hospedamos quando eu entrei, eu vou do fato de ser da Deus que não recuo, do fato de ser da Deus mais um ano mas, se fosse irmão eu fiz uma visita e lá tem um porteiro que ele é igualzinho, irmão tem o tamanho do irmão e eu tenho certeza que o termo do irmão vai ser de certinho pra ele é verdade, irmão? verdade e eu tenho certeza que você tem um coração desse tamanho e não vai negar de dar um termo eu falei, não vou não, irmão só que quando acabar a reunião eu dou um termo tá bom eu vou voltar pra minha cidade sem termo esse dia pensei comigo meu Deus vou dar um termo aí tem o nosso irmão que vai lá né que cuidava, lavava eu falei, irmão deixa aí teu terninho já revés no radinho ó lava e passa deixa ele novinho tá bom, tá bom lavou, passou e lá foi meu terninho único cantinho aí irmão eu falei, irmão hoje eu não vou congregar mas por que que eu não estou sentindo ficar quietinho aqui não vou congregar ficar no prato mas se eu faço que é por causa do terno eles iam arrumar a terno eu falei, vou ficar quietinho aí quando eram umas 10 horas da noite eu vou telefone o irmão fazer você tá aí você não quer vir aqui no caso fazer uma vez e eu vou aí pegou um grupo de irmã e falou assim sabe, irmão, não sei o que eu era gordão com oitão assim, que nem o irmão tinha 130 quilos hoje eu tô com 95 mais ou menos na diabetes comi eu já 35 quilos mas ela tá aqui dando glória a Deus não me engano aí o irmão olhou pra mim e falou assim eu peguei uma desperdiçada eu emagreci eu acho que eu tenho um terno aqui eu acho que tem um leite que vai servir meu irmão que tá bom esse irmão quer dar aí fui lá no posto do irmão né abriu aqui um monte de forno assim que um borde que tava aqui do lado com o meu Deus do céu experimenta esse brecervo e o sertão ah, se o brecervo o resto vai servir seis servos aí tudo italiano de tudo terno importado cortei pra minha casa com seis servos e tua filha glória a Deus eu não pedi pra ninguém o crente o servo de Deus não me engano o pão ele ora e Deus prepara porque eu crente ele tem acesso direto com Deus ele fala com Deus e Deus mexe nos corações glória a Deus glória a Deus o nome dele ser glorificado o senhor fez uma promessa no dia uma oração eu creio em oração tem coisa que a gente ouve que não dá nem pra crer né mas tem coisa que vem no céu Deus falou com meus filhos de estudar de fazer faculdade eu pensei comigo meu Deus se essa irmã soubesse que eu estou na dificuldade não pegava isso e ela olhou e eu falei irmão crente eu já nasci crente crente de alma que Deus vai fazer isso né e passou-se os dias os quatro filhos que eu tenho se formou né a mais velha quando Deus tomou o irmão falou assim você moça quando você se formar você vai ser útil na obra de Deus nós temos no Vato do Ribeiro 176 congregação minha filha mais velha é uma das dinheiras responsáveis nos projetos nos desenhos no que eu precisar assinar irmãos não só pra obra de Deus como o necessitado também quando vem quantas caras o projeto fez faz tal o projeto assina paga tudo e o nome de Deus é glorificado essa minha filha mais velha fez uma obra ela em 2015 ela falou pai eu preciso trocar meu carrinho que é 2011 meu irmão já tá ficando velhinho eu vou direto pras obras agora já trabalho num lugar você vai fazer vídeo de novo acabou de sair da vida eu preciso dar a trocar e veio na nossa reunião um arquiteto pra fazer 14 projetos de regularização de uma cidade lá e cobrou 28 mil reais pra fazer quando eu vim aqui eu falei não não vai pagar não tem um monte de filho e tudo o senhor formou meus 4 filhos são 3 engenheiros e 1 arquiteto fez Deus vai preparar elas fazem elas nascem não vai pagar nada irmãos até o outro cobrir o bravo mas a menina pegou e fez com carinho da reunião as RT tem que pagar uma sacia não cobrou nada com a bênção de Deus quando foi no final do mês depois de tudo aprovado a diretoria da empresa aqui em São Paulo onde ela trabalha com uma consultora muito grande chamou ela com esse pai me chamaram para uma reunião segunda-feira vou mandar embora para uma reunião que Deusava e ninguém fecha aqui que é na reunião é o centro que fala isso o centro que vão falar nós temos que pregar a fé o amor a caridade e não a miséria que não é o que é fácil de condenar o que sai da nossa boca tem que ser palavra de vida eterna vai lá não vai mandar embora não aí chegou de noite todos 3 dias não mandaram embora mesmo não vão dar o prêmio para mim o depositamento eu não me lembro aí ela falou vou comprar o sapato para o senhor vou comprar o sapato para a mãe e você nem sabe quando você vai ganhar mas eu vou ganhar alguma coisa algum prêmio eu vou ganhar tá bom nem lembrou do carro quando foi no outro dia 6 horas da manhã antes de sair do trabalho aqui nós estávamos lá preentando na tua conta ver se você depositou o teu prêmio e bom ela é branquinha ficou vermelha ficou vermelha deu um glória aqui um glória bem desafinada o que está acontecendo olha aqui olha aqui vem aqui descontando 27% que é o imposto quando vai entrar o dinheiro na conta bendito ainda sobrou 28 mil e 800 você é tremendo ela não contou mas o céu pagou pra ela o que você fez a melhor o céu vai te passar o curado colocou o carro e nós estamos dando glória a Deus são muitas só mais uma para tirar eu estou vendo uma onda e eu vou levar de uma hora Deus diz passamos lá em quarto são 22 comemoração 42 irmãos da alma piedade e sempre Deus dá graça lá o maior atende o maior atende as reuniões no nosso universal e nós damos uma escala aqui para todos atenderem porque se nós fomos mais de carreira e não tivéssemos para nada o maior não sabe nada não é assim então o maior do aqui tem 6 anos de diálogo não tem problema nenhum é tudo para benefício da obra de Deus irmãos nesse dia é um dia que Mão Gené vai ter Mão Gené tem 21 anos de diálogo vai fazer 22 dia tem 21 depois eu sei que agora é o meu dia de atender mas eu não sinto de atender eu falei é por que você não sabe de atender eu não tenho dinheiro como assim não tenho dinheiro é tivemos uma despesa com medicamento calamidade aqui mas tem 3.800 reais no caso mas você não vai atender não eu não estou sentindo a não ser que você sinta de atender já não se sentindo você não quer atender não eu atendo com dinheiro sem dinheiro atender o pobre é uma maravilha o pobre é do senhor é ele que colocou o pobrezinho nesse estado materno não fui eu ele que se encarrega de atender apenas o que Deus colocou na nossa mão você não sente assim irmão só que jogou um balde a mão diz irmão que não tem dinheiro que a maioria sai sem atender pronto daqui a pouco começou a reunião começamos a reunião Deus deu a graça de atender e tudo ficou andando ali aí ele já tinha falado que ia sair quase todo mundo sem atendimento 42 irmãos apedados um monte nós atendemos 80 90 casos irmãozinho eu peguei Deus deu a graça de começar a atender ali irmãozinho quando eu fui para atender o primeiro caso eu pus a mão no meu bolso eu vi que meu telefone estava ligado meu irmão perdoe que meu telefone estava ligado meio de lado assim eu apertei aqui para desligar o telefone em vez de desligar eu fiz uma ligação ligou para o irmão aí eu falei bom se eu desligar agora vai ficar ruim ele falou irmão no meio de eu desligar eu fiz uma ligação agora se eu não atender vai ficar chato o irmão que não tem ministério mas tem o dom de Deus no coração irmão e não atendeu o filho que não atendeu aí eu falei agora eu vou desligar vocês perdoam todo mundo eu vou desligar quando eu fui desligar a voz disse não desligue esse telefone meu irmão vocês estão na comunhão aí eu disse vamos acompanhar o filho então eu vou desligar e se tocar o telefone é a libertação vai então vai mandar o teu glória a Deus primeiro caso Deus confirmou 500 segundo o quarto sempre confirmou e quando o irmão foi confirmar o caso o diabo do corpo para o Ziquião nessa pegada mais quatro cinco de família acaba o dinheiro ele fica na comunhão quando ele fica na comunhão tocou o telefone tocou o telefone as quarente e todas as irmãs da piedade e Deus tomou na virtude dos morreros na glória na promessa e eu atendi o telefone eu atendi o telefone eu atendi quando eu atendi o telefone o irmão do outro lado o irmão nem tomou nada ele só falou assim gente fiel do céu que barulho é esse eu falei o barulho da reunião de atendimento da obra da piedade o senhor está visitando ele falou assim dez mil tomou feita roda não pedi nada o senhor tomou o coração dele ele falou pode gastar dez mil que eu estou mandando na cor da igreja aí foi Deus ele falou eu me adumino né virou aquele perforo que vindo a todo se infinito acabou um pouquinho cadê uma porta lá fora a irmã abre a porta quem sabe mais é o meu irmão da piedade que chegou né para participar dessa menção quando eu abri a porta tinha dois irmãos de perto e gravado a paz de Deus esteja nessa reunião eu estava apresentando amém aí eu perguntei para eles né abriram vocês dois a de paz a de paz e é com 160 ou 180 acertos e 160 caixas de reino com a melhor reunião que eu tenho aqui com a benção de Deus e o nome de Deus que está sendo louco que está sendo louco então muitas horas que eu fiz né quando eu mandar por lá olha a Deus por nós o Senhor passou lá mandou nós da prova né abençoou como disse estudou os filhos e estamos aqui servindo a Deus e a nossa alegria é essa de estar com o mercado louvando e servindo a Deus na terra eu trago e levar a saudação ao nosso querido e mandar-me para saudar com a santa paz de Deus amém a Deus está orando está está mais alguma coisa que não dá para contar mas é de Deus também eu agradeço a Deus bendito Senhor que com Deus anos atrás o Senhor nos enviou ali na cidade não sei se eu contei essa obra mas o Senhor colocou o nome ao coração nós fomos na cidade de Itanhaém, visitar um servo de Deus pedido ao Senhor que estava cometido com a enfermedade do câncer agora o nome é do Senhor, ele estava com câncer no seu estômago e já tinha praticamente quase dois meses que ele não atendia ele sentia muitas dores, a mão sempre sobre o estômago e o Senhor preparou, era aquela época de carnaval, feriado prolongado ele nos preparou, descemos com mais dois companheiros, irmãos quando nós chegamos na casa dos carvores de Deus, nós batemos palma bendito Senhor, chamamos pelo seu nome e ele veio, andando devagarzinho, sentindo muita dor e nós naquela alegria, paz Deus, homem de Deus, seta a mão ele respondeu bem-seio com amém e logo em seguida disse assim, o que vocês vieram fazer aqui? eu fiquei assustado eu falei, nós viemos visitar o irmão, irmão ele falou, vocês vieram me visitar por causa da minha enfermidade? bravo eu falei, é irmão, nós viemos visitar o irmão por causa da sua enfermidade então ele disse pra nós, então a minha visita pode esperar porque eu estou enfermo na carne mas tem alguém que está com mais urgência do que eu que está enfermo na alma agora, o nome é o Senhor e ele entrou no nosso carro, irmão e nos direcionou bendito Senhor, no lugar que tem sítio, chacra bendito Rua de Terra ele falou, é que irmão? aquelas porteirinhas de arame barfado então eu desci do carro e fui lá abri a porteirinha e vinha descendo um homem bravo o que é que vocês estão fazendo? vocês estão invadindo a minha propriedade um americano desligado a bermuda, chinelão e eu vim com a porteira aberta de boca aberta olhando pro servo de Deus e agora, irmão, nós vamos apanhar aqui ele tirou a cabeça pra fora e falou, paz Deus, irmão sou eu, bendito Senhor ele parou assim, o irmão ele falou, meu Deus, que vergonha de receber os anjos de Deus com esse tipo de traje depois dessa vergonha nunca mais eu vou usar esse tipo de roupa Deus começou a entrar Glória ao Senhor eu agradeço a Deus, irmão que nós entramos na casa do servo de Deus e Deus deu bastante conselho na boca daquele homem de Deus pra falar com aquele servo de Deus ele chorava bastante e Deus deu e os companheiros contaram uma obra e falaram alguma coisa pra ele também e nós dobramos o joelho na comunhão, irmão vocês vão perceber como é gostoso ter comunhão eu agradeço a Deus dobramos na comunhão mas Deus desceu com um poder tão grande, irmão que parecia que nós não estávamos mais de joelho estava flutuando na sala daquele irmão e Deus tomando-lhe uma glória foi encerrada aquela oração nós ficamos de pé, irmão Deus formando-nos numa virtude e Deus tomou um irmão, irmão naquele lugar bendito ao Senhor e apontou pro servo de Deus e disse, irmão nós te amamos muito, irmão nós temos muito carinho pelo irmão ele pegou e olhou pro céu e disse assim ah, irmão se Deus me desse o dom da cura agora bendito ao Senhor ele parou deu mais dois passos em direção pro irmão olhou pro céu de novo e disse ah, Senhor se Tu me desse o dom da cura agora bendito ao Senhor e ele foi assim não dava dois passos eu parava bendito uma sala laca quase na largura desse estalão bendito e chegou na frente do irmão e disse assim irmão sabe de uma coisa que eu ia fazer desta forma ele olhou pro servo se Deus me desse o dom da cura agora ele pegou a mão esquerda pôs em cima do estômago do servo e Deus e repetiu se Deus me desse o dom da cura agora eu ia dizer assim e o câncer em nome do Senhor Jesus sai dentro desse homem e Deus agora bendito ao Teu nome ele estava passado o amor levantou bendito o Senhor perdou a expressão da palavra o homem começou a colar meio metro de altura Deus enrolou a linguadilha na promessa e começou a correr literalmente de um lado pro outro de um lado pro outro e nós dizemos eu estou atalado sem saber o que Deus estava fazendo ele entrou no carro tomado em linguagem chegou na casa manifestando em língua chegou fez a sua barba tomou banho depois do paletó foi pra igreja quase dois meses sem atender levantou bendito atendeu e o pregou até nove e meia da noite numa eleguência num poder muito grande bendito ao Senhor nós chegamos na casa dele oramos vamos embora 45 dias voltamos glória a serma de Deus nos viu nos chamou bom Deus tu vem aqui você sabe o que Deus fez com meu esposo eu não sei acabamos de chegar olha aquela semana ele tinha exame foi fazer exame e o médico brigou com ele bendito foi o porquê que brigou perguntou pra ele aonde ele foi quem falou porquê porque alguém fez uma cirurgia em você no lugar do câncer tem uma cicatriz tem um ponto aí dentro quem que se operou bendito ao teu nome a igreja ainda acredita nesses milagres então abre a tua boca da glória a Deus oxala que Deus sofre aqui dentro do milagre é uma vitória para alguém da venganza o nome de Deus de glória e brigar eu agradeço a Deus irmão comprei duas vezes essa obra mas como ela é fresquinha não pode aqui eu vou comprar também eu agradeço a Deus e o domingo eu acordei de uma alegria muito grande cooperador de jovem todo domingo acorda feliz para terminar a reunião aquele dia eu estava numa alegria parecia que eu ia manifestar em linguagem de tanta alegria então eu ia orar levantava eu ia orar de novo eu orava parecia que o senhor volta a orar eu orava levantava volta a orar eu fui me arrumando sentindo Deus fui fazendo a minha barba sentindo Deus e eu não sabia o que a alegria de acontecer na reunião de jovens eu me troquei me arrumei pois o meu terninho dirigindo o senhor manifestou a sua glória eu dirigindo o meu carro e eu costumo chegar na reunião de jovens dez minutos para começar porque assim ninguém vem falar comigo para não contar sua prova para não tirar a liberdade da palavra e mais irmão voltando atrás meia hora antes entrou uma moça dentro da reunião do norte de Minas bendito o senhor batizada bendito mas ela entrou na reunião bendito o senhor e um espírito pegou ela bendito o senhor e ela ficou assim tomada de um espírito para trás as irmãs lá no da minha comum as porteiras porteiras não umas anjo da porta uma porteira se abre e fecha não são assim são anjo da porta e com carinho pegou ela e levou lá para o lado do sanitário levou lá aqui desse lado lá também ao lado das irmãs e levou ela lá para o fundo bendito o senhor quando chegou lá no fundo uma legião tomou ela e deu um trabalho grande para as irmãs e bendito as irmãs a mulher viveu Deus guiou elas lá o espírito acalmou ela ficou deitada e o avão assim com o olho fechado bendito o senhor e eu naquela alegria cheguei lá na igreja e pensando nossa hoje vai ser uma festa Deus vai desar com a promessa e eu nem sabia o que ia acontecer e quando eu testei do carro que eu visei porque a nossa igreja é um pouquinho maior e essa tem as portas laterais eu entrei no átrio desse lado quando eu visei na porta da igreja o espírito tomou a moça lá dentro abriu os olhos e disse assim aquele que eu quero acabou de chegar bendito o senhor e a irmã veio correndo para ver quem estava entrando na igreja e quando ela olhou para mim ela só olhou para o céu e disse assim coitado do bom milso bendito o senhor e ela sem saber de nada fez oração da comunhão bendito o senhor e parece que a igreja estava na mesma comunhão bendito o senhor no hino cantou o hino e Deus já começou a tomar uma moça na linguagem eu tomou-se na linguagem aí foi esquentando o segundo hino o terceiro hino já quase virou busca de não bendito o senhor na oração aí a coisa pegou pouco mesmo bendito o senhor e eu falando meu Deus eu sabia que ia ser diferente eu nem sabia o que estava para acontecer logo o senhor na levantando a liberdade dos recitativos as moças recitando eu vejo uma irmã na porta correndo para o banheiro está normal aí a outra correndo para o banheiro e daqui a pouco a irmã da porta foi para o banheiro das moças eu me preocupei o negócio lá está pegando meu Deus do céu chamei minha irmã e conversei com a serva de Deus uma querubina o que está acontecendo nada bom Elcio está tudo sob controle é uma moça que está passando mal mas está tudo sob controle e eu já eu já sou desconfiado por natureza eu já cheguei no microfone a igreja presta atenção numa coisa não perde a comunhão por nada porque aquilo que Deus começou demônio nenhum vai apagar nessa igreja vale o teu mal quem foi na comunhão com a palavra bendito ao senhor o senhor me mostrou aquela parte do endemoniado de cada arena eu falei senhor essa palavra que ele ensina senhor tem misericórdia eu não estou na comunhão não é possível e eu relutando com o senhor para não pregar essa palavra mas o senhor não tem acordo que ele mostra está mostrado e ponto final bendito senhor eu quando eu vou ler a palavra eu abro a escritura e leio assim de cabeça baixa então eu só vejo os vultos aqui se andam para lá e para cá eu sei quem está aqui e as irmãs viram qual era a palavra que era a necessidade daquela moça o que fizeram foram os irmãos e as irmãs duas irmãs de um lado dois irmãos do outro pegaram o professor e focaram bem na frente do púlpito e eu só vi aquele mundo eu pensei que era a mocidade andando e eu comecei a ler a palavra e naquela parte o senhor pergunta quem é e ele responde legião quando eu falei a palavra legião aquela a legião pegou aquela moça ela deu um berro um grito eu até assustei porque eu não sabia que ela estava na minha frente ela começou a gritar querendo desvencilhar do irmão da irmã para pular em cima do púlpito e para me pegar aqui em cima mas na mesma hora foi como estralar vivendo Deus pegou a igreja e entenda agora o nome do senhor tem a honra até que eu estava até um pouquinho mais animado já estava marchando no meio do governador o nome do senhor aquela glória aquele poder se eu rapidamente pegar o hélio e puseram lá no sanitário de volta e quem disse que dava para continuar eu continuei a leitura na misericórdia aquela glória aquela manifestação e fui pregando e fui fazendo mímica ninguém prestou atenção na palavra preguei sozinho aqui bem vindo um pouco lá eu até falo brincando tem moço e moça que não era selado que eu acho que manifestou até de medo naquela manhã mas eu agradeço a Deus cinco minutos e se vem bendito o senhor dobramos o joelho para agradecer aquele poder da igreja ninguém agradecia eu precisei agradecer bendito o nome santo do senhor eu agradeço a Deus irmão e levantei da oração se rei e aquele negócio você vai embora ninguém vai embora irmão salda um salda outro pelo amor de Deus vai embora ninguém vai embora sabe por que que não vai embora irmão porque bendito o senhor porque a mocidade foi desafiada pelo aniversário bendito o senhor então a mocidade ficou naquele sentimento o senhor mas quer ver esse demônio saindo aqui de dentro dessa igreja eu agradeço a Deus irmão que a irmã querobina veio falou e o senhor tem que ir lá o negócio está ruim lá eu falei para ela irmã dura coisa me pediste bendito eu saltando o moço quase que empurrando ele para fora vai embora e ninguém saia pela terceira vez a serva de Deus veio e falou o Wilson você tem que ir lá eu falei meu Deus do céu eu falei tá bom eu vou irmã eu não queria irmão eu não queria bendito o senhor eu rendo graças a Deus também os três valentes e nós chegamos ali bendito o senhor do lado dela quando eu cheguei com os pés bem do lado da cabeça dela ela abriu os olhos e deu uma risada para mim e falou assim finalmente você tomou coragem de vir falar comigo glória o nome do senhor eu tenho um recado da profundeza do abismo do inferno para te falar o meu chefe mandou te anunciar que ele vai te matar e vai acabar com a glória dessa igreja glória o nome do senhor eu fechei os olhos eu fiquei na comunhão e Deus deu me responder assim demônio você pode me matar mas tem um porém você vai ter que subir lá no céu você vai ter que falar com Deus porque a minha vida está na palma da pão de Deus bendito o senhor e vai acabar com essa glória você não acaba com ela porque essa glória não é do homem essa glória de Deus a igreja acredita com essa glória de Deus então abre a boca da glória porque não tem diabo nenhum que vai abraca a glória dessa igreja agradeço a Deus irmão eu falei eu fiquei nervoso falei traz esse demônio para dentro da igreja irmão reunião tem que acabar onze horas na época estava dando uma hora da tarde e nós estava clamando e nada do demônio embora e ainda tirava sarro de nós vamos dobrar o joelho por fé senhor não e a igreja ninguém foi embora irmão então vamos dobrar o joelho aqui vamos clamar por fé e Deus me deu oração eu clamei e pedi falou senhor está dando uma hora da tarde vai trazer escândalo o pai já está preocupado com o filho com a filha a mãe também chegou dá uma saída para nós faz um milagre e a voz de Deus pratou aqui dentro e disse meu servo encerra essa oração levanta põe a tua testa na testa dela olha dentro do olho dela e diz assim o senhor Jesus te aluncia por um caminho você que entrou por sempre você vai sair eu agradeço a Deus irmão que eu senti uma força um poder e eu recebi oração e já ela estava deitada pois a mão na nuca dela trouxe a cabeça dela na minha cabeça e olhei bem firme no olho dela e quando eu ia começar as palavras uma coisa demoníaca nós temos a bola do olho e a parte branca e apareceu uma nata e fechou o olho dela inteiro ficou preto eu quase titulei e voltei para trás mas quando aconteceu isso eu senti um fogo me tomar glória ao teu nome bendito o senhor na tua prova o fogo vai te tomar bendito o teu nome eu agradeço a Deus irmão que quando o fogo me tomou aí não teve jeito e Deus deu-lhe para o demônio olha para cá agora o senhor jesus te anuncia por um caminho você entrou por sete sai agora na hora ela caiu desmaiada passou cinco minutos levantou mas perguntando para ela Deus mandou a legião embora e na noite deste dia o nome de Deus está sendo glorificado e na missão desta obra Deus fala para mim agora que tem muita legião que está tentando entrar na casa do crente mas abre a tua boca o glória que está na tua boca o aleluia que está na tua boca vai derrubar o demônio por demônio você vai sair cantando e o nome de Deus vai ser glorificado eu agradeço a Deus irmão dá para ficar aqui até as três horas da manhã mas eu vou ser sentado o salvo de Deus também eu agradeço eu faço um convite ele já está amarrado não tem como falar não mas a igreja Deus tomar no coração vai nos visitar os cultos estão de quinta sábado e domingo a nossa reunião domingo até a igreja agradeço a Deus Deus te abençoe Deus te abençoe amém amém trago saudação de Jaguariaí uma cidade uma cidade uma cidade pequena no meio da roça cercada pela lavoura uma cidade bastante pobre mas ali Deus tem aparecido Deus tem feito um grande milagre naquela cidade Júlio Mesquita que o de Mandai se fazia quase sete anos e não tinha batismo naquela cidade Deus fez uma promessa que ia mexer com o coração do povo mas Deus tinha que fazer um reboliço naquele lugar e Deus falou que tinha que provar alguém naquela cidade assim eu agradeço a Deus que aquela palavra vem se cumprir comigo da casa do meu pai cinco desenganado da medicina Deus passou lá libertou todos os cinco que ele me mandava por quanto eu era paralítico Deus passou lá me libertou também assim eu agradeço a Deus por quanto aquela palavra teve que se cumprir comigo eu fui cometido pela neurisma na cabeça a neurisma dava muitas crises muito desmaio e eu desmaiava na rua na igreja na roça na casa do meu pai assim que ele me mandava e por eu desmaiar muito aonde eu caia ali o meu corpo machucava bastante e os médicos de Marília achou por bem fazer uma tomografia da cabeça pra localizar onde estava a neurisma mas chegando no hospital de Marília os médicos inverteu as injeções aplicaram duas seringas de iodo no meu corpo o iodo subiu na cabeça roubou o oxigênio do cérebro assim eu vinha entrar em coma e os médicos desesperados dava choque no meu corpo aplicava medicamento o meu corpo não reagia me colocaram sob os aparelhos da cabeça às pontas do pé fizeram muitas coisas não teve jeito passei duas semanas em coma dentro daquele hospital depois de duas semanas em coma o médico percebeu que num aparelho o meu coração parou de bater já não respirava mais achando que eu estava muito desligados aqueles aparelhos chamaram minha família meu pai chegando no hospital junto com a minha irmã mais velha e o médico dizia pro meu pai leva o corpo do teu filho porque ele entrou em óbito não tem mais vida minha irmã que estava junto com meu pai achando que eu estava morto ligou pra funerária e comprar o caixão assim querida mandada meu pai vem daquela situação e o médico dizia pro meu pai teve dois casos desses no mundo um na Inglaterra e um na Cia as duas pessoas morreu teu filho é o terceiro porque ele dizia pro meu pai a química que nós aplicamos no corpo do teu filho é muito forte dentro de minuto come todas as retinas do olho e as cordas bocais além do teu filho tá morto ele tá cego e morto mas o meu pai foi se contendendo com o médico e o médico dizia pro meu pai no hospital nós usamos esse remédio naquela pessoa que nem bebe nem morre pra não ficar sofrendo e nem vegetando a família assina um laudo nós aplicamos na pessoa a pessoa vai dormir mais cedo era pra aplicar em alguém erramos e aplicamos no teu filho leva o corpo dele porque ele está morto não volta mais mas querida mandada o médico foi percebendo o meu pai estava bastante nervoso pediu que colocasse no andar de cima no hospital me colocaram sobre os aparelhos novamente da cabeça às pontas do pé dentro do nariz da boca aplicaram medicamento meu corpo não reagia chamaram meu pai novamente leva o corpo do rapaz porque ele está morto não volta mais mas querida mandada quando o médico se retirou de dentro do meu quarto entrou pra dentro do consultório pra fazer o atestado de óbito mas de repente eu abri o olho dentro do hospital arranquei aqueles aparelhos que estavam no meu corpo uma enfermeira na minha frente eu dizia enfermeira que eu estou fazendo aqui dentro a enfermeira bastante assustada ela correu chamou meu médico doutor aquele moço que estava morto voltou novamente o médico correu dentro do meu quarto e o médico dizia Eliseu você está me vendo eu falei estou doutor ele falou você é crente e eu falei eu servo a Deus na congregação cristã no Brasil assim querida mandada e o médico dizia agradeça a Deus porque é um milagre porque não era mais pra você voltar em vida mas se caso acontecesse um milagre de você voltar em vida você ficaria cego e mudo porque você não tem as retinas do olho nem as cordas vocais além de você voltar em vida você está enxergando e falando anunciei a graça pro médico no hospital e o médico dizia vamos fazer mais alguns exames pra ver se tem medicamento no seu corpo mas quando nós só perceber o remédio tinha matado da cintura pra baixo já não sentia mais nada chamaram equipe médica especialista nessa parte os médicos chegando no hospital eles queimavam minha perna dava choque pegava uma agulha semelhante de costurar saco atravessava de um lado no outro a minha perna não reagia assim me trouxeram pra Campinas na Unicamp mandaram pra presidente prudente vários hospitais não teve jeito chamar a minha família de novo Eliseu escapou da morte mas não escapou da cadeira de roda mesmo que se levar pra outros países nunca mais se movimenta assinou o laudo e entregou na mão do meu pai olhando pro lado da parede comecei a chorar o médico bateu a mão no meu ombro e dizia Eliseu nem em cima nós sabemos que existe um maior do que nós se algum dia você conseguisse movimentar alguma coisa volta aqui e falar pra nós eu falei doutor vai chegar um dia que eu vou passar aqui pra falar com vocês porque na cidade pobre de Julio Mesquita Deus mandou uma palavra queria fazer o milagre assim querido mandado me colocaram numa cadeira de roda me mandaram pra Julio Mesquita uma cidade pequena todo mundo conhece todo mundo a cidade vieram chorar junto com nós mas querido mandado duas filhas pequenas uma de três pra quatro anos de idade outra de seis pra sete anos chorava junto comigo mas querido mandado se fazia doze anos de casado mas quando eu fui parar em cima de uma cadeira de roda aqueles doze anos de casamento começou a se desmanchar a que era minha companheira já não era mais a minha companheira a que diz que me amava já não me amava mais não dava banho em mim não trocava eu de roupa e também não fazia o de comer muitas das vezes quando saia pra fora da minha casa lá não era calçada de terra sujava os pneus da cadeira de roda quando eu voltava pra dentro da sala no meio da sala ficava o sinal da cadeira ali ela me batia com um fio de ferro quando a minha filha via aquilo entrava na frente machucava a minha filha também quando nós escondia um fio de ferro ela me batia com um cabo de vassoura assim foi a nossa luta a nossa guerra mas mesmo assim ela não suportou a prova pegou a criatura lá fora e foi embora pro mundo deixou eu com duas crianças pequenas eu falei senhor e agora eu perdi metade de mim perdi minha esposa e ela foi embora naquela hora Deus falou comigo meu servo a tua esposa foi embora mas eu não fui estou contigo e vou te ajudar assim querido mandado Deus entrou com nós naquela guerra mas minhas duas filhinhas davam banho de mim e trocavam eu de roupa porque minha mãe estava desenganado da medicina meu pai desenganado da medicina meu irmão mais novo estava com 15 dias no OTI aqui em São Paulo meu irmão mais velho estava condenado a morte por causa do coração mas estava Deus dentro da minha casa para poder me ajudar aonde eu não alcançava a mais velha segurava uma escada a pequena subia e pegava para mim na sua de julho me espita na subida as duas me empurrava na cadeira de rota na descida um não estava na frente outro não estava atrás e assim nós descia mas foi se passando o tempo se passaram os anos cinco anos sobre uma cadeira de rota mas chegou em julho mês quinto uma passagem de ano eu fui buscar uma palavra e dizia Senhor muitos entram um ano contente alegre festejando e eu como eu vou entrar paralito numa cadeira de rota Deus mandou a palavra no ano que se aproxima eu entro na tua casa eu cumpro a palavra assim querido mandado quando eu cheguei na minha casa a cadeira de rota que estava comigo não era minha era emprestada era da minha ex-sogra e por acontecer tudo aquilo ela foi lá e tomou a cadeira de rota de mim sem condições de comprar uma cadeira e eu tinha que me arrastar pelo chão mas querido mandado na minha casa era um contrapiso sobre as minhas pernas ficavam os verdão de sangue mas Deus começou a trabalhar na nossa vida Deus preparou uma cadeira de roda nova pra mim mas querido mandado se cumpriu aquela palavra que está escrito assim ainda aquele que tocaram um dos meus pequenininhos é como se tocasse na menina do meu outro aquela que foi lá tomou a cadeira de roda de mim ou infelizmente ela está usando o servil pra ela assim querido mandar amém mas Deus começou a trabalhar na nossa vida mas chegou no mês de abril aquela que foi embora chegou lá fora ela viu que perdeu tudo já não tinha mais nada entrou na justiça pra tomar a casa e as filhas de mim foi outra luta outra guerra busquei a palavra e Deus dizia pela palavra eu entro dentro do foro tomo a boca do juiz e do advogado assim querido mandar foi marcada uma audiência numa segunda feira chegando no foro advogado veio me encontro e dizia Eliseu eu sinto muito não posso fazer nada além do direito da mãe ficar com as filhas a juiz está lá dentro já assinou e decretou que a casa e as filhas vão ficar com a mãe e quando o juiz assina não volta atrás eu falei tá bom doutor entrei pra dentro do foro naquela hora se abriu uma porta grande deparei com o juiz promotores advogados me colocaram em volta de uma mesa advogada dizia pra juíza excelência testemunha tá aí fora vai chamar pra ser ouvido primeiro a juíza dizia não não sei porque mas hoje eu faço diferente eu não vou ouvir testemunha nenhuma pegou os papéis de cima da mesa e dizia eu assinei e decretei que a casa e as filhas vão ficar com a mãe mas hoje eu faço diferente rasgou os papéis na nossa frente pegou os papéis de cima da mesa e dizia eu assino e decreto de novo a casa e as filhas vão ficar com o pai na terra assim querido mandar contente por esse milagre que Deus tinha feito mas ao mesmo tempo uma tristeza dentro de mim por ser paralítico da cintura pra cima com 94 kg da cintura pra baixo eu não tinha coxa nem a batata da perna minhas pernas tinham tufiado meus pés se entortou pra trás era uma coisa muito horrível porque os médicos deformaram muito a minha perna queimaram bastante cheio de cicatriz e aquela tristeza porque minhas filhas já não tentavam mais dar banho em mim porque eu já estava com quase 100 kg eu falei Senhor recompensa minhas filhas pra mim porque junto comigo sofreram chorar e apanhá-la nós vamos fazer uma visita naquela visita Deus recompensou minhas filhas Deus batizou as duas com a promessa do ciclo assim querido mandame Deus voltou as forças nas minhas filhas mas Deus passou na cidade de Júnior Mesquita Deus libertou minha mãe e meu pai tirou meu irmão do OTI deu um coração novinho pro meu irmão mais velho mas se passou mais um tempo eu fui congregar numa cidade chamada Chaporã perto de Assis junto com meu pai junto com meu irmão terminou o culto nós fomos fazer uma visita numa fazenda quando nós chegamos naquela casa tinha mais ou menos trinta pessoas lá dentro quando nós entramos todo mundo dobrado o joelho pra orar levantando da oração Deus falou comigo meu servo entra dentro do quarto eu pedi licença pro dono da casa meu pai me pegou na cadeira de roda me empurrou até a porta do quarto ali eu entrei sozinho fechei a porta apaguei a luz na hora que eu apaguei a luz entrou um clarão muito grande dentro daquele quarto no meio daquele clarão apareceu um varão de branco na minha frente aquele varão de branco os seus ombros penetravam no dedo as suas mãos eram muito grandes sentava eu sobre uma cadeira de roda com a mão direita ele estendeu minhas duas pernas arrumou falta com a mão esquerda ele estendeu duas pernas novas pra mim abri a porta do quarto e comecei a pular no meio e comecei a pular e comecei a pular sozinho e comecei a pular e comecei a pular e comecei a pular assim querido eu mandado na hora que eu saí pulando no meio da sala Deus batizou oito com a promessa naquela hora Foi um movimento muito grande O céu nos abraçou naquela noite Ninguém já não entendia mais ninguém Quem não tinha fé, a fé apareceu Quem estava fraco ficou forte Assim querido e mandado É tão gostoso contar o milagre Numa igreja que não tem fé, que não tem o milagre A igreja já percebeu quem está aqui junto com nós Assim querido e mandado Mas nós tínhamos que deixar todo mundo chorando naquela casa Meu pai colocou a cadeira de roda no porta-malo do carro Deixamos todo mundo chorando Voltamos para a nossa cidade chorando Passei na cidade de Maria Minhas duas filhas estavam na casa do meu irmão A mais nova brincando no corredor da casa Eu falei, filha, vem no colo do pai Minha filha bastante assustada Ela não atrevidou aquilo e dizia Não, você não é meu pai Ele é paralítico, ele não anda Eu falei, filha, faz anos que o pai não pode pegar você no colo Vem no colo do pai agora Minha filha veio correndo Eu fui conto da minha filha Nós abraçamos, Deus abraçou nós Meu sobrinho veio correndo Meu sobrinho veio correndo quando viu aquilo Nos abraçou, Deus batizou meu sobrinho com a palavra Assim que ele demandava Terminando de chegar em Júlio Mesquita Era do sábado e domingo Amanheceu o dia na cidade A notícia se espalhou Júlio Mesquita desceu dentro da minha casa O primeiro que chegou em casa Tá lá até hoje Foi o prefeito e o fisioterapeuta que cuidava de mim E o prefeito dizia Ele dizia, o paralítico não anda Toava pra nós E eu começava a correr Na Júlio Mesquita Tá lá pra quem quiser ver Aonde eu passava Sobre uma cadeira de roda Eu passava correndo No meio da rua E gritava Já não sou mais paralítico Deus fez um milagre Todo mundo saia No meio da rumpa Me pegava no colo Eu guia muito o céu E dava glória a Deus Assim que ele me mandava De repente Parou um carro Na porta da minha casa É o padre Tá lá até hoje Ele chama Sebastião E o padre dizia Eliseu, eu fiquei sabendo do milagre Eu posso dar um abraço Falei, pode padre O padre me abraçou E eu abracei o padre Deus abraçou nós dois Com uma virtude Eu falei, padre Se você sentisse O que eu estou sentindo agora Você daria valor nas coisas Ele deu O padre começou a chorar E dizia Eliseu, vai chegar um dia Que você vai ver O dentro da congregação Cristã no Brasil Assim que ele me mandava Chegou uma mulher Na minha casa Em desespero Ela é pastora De ontem igreja E ela dizia Eliseu, eu fiquei sabendo Do milagre Deixa eu contar Essa obra na minha igreja Na minha igreja Não tem obra Não tem milagre Eu falei, pode contar Na tua igreja Ela contou Esse milagre Na igreja dela Dezesseis Saiu da empresa dela E batizou na congregação Assim que ele me mandava Voltei na medicina De marinha Chamei os médicos Enfermeiros Eu falei Doutor, vocês lembram Passou um moço aqui Desenganado Por causa do iodo E o médico dizia Sim, nós lembro Escapou da morte Mas não escapou Da cadeira de roda Esse nunca mais anda Falei Então, doutor Aquele moço Que passou na cadeira de roda Hoje se encontra De pé na tua frente E o médico dizia Não, os paralíticos Não andam Prova para nós Eu tirei o documento Do bolso E entreguei na mão Do médico Puxou o relatório No computador Olhava no meu documento E dizia Eliseu É você mesmo Conta como aconteceu isso Eu contei um milagre Para os médicos e enfermeiros Eles começaram a chorar E o médico dizia Eliseu Não deixa do seu Deus Por nada Nessa vida Porque agora Nós crê Que existe Deus Da congregação também Assim, querido mandado Júnior Mesquita Quase sete anos Que não tinha batismo Deus fez Um repulho Isso muito grande Através desse milagre Dentro de um ano Que Deus me tirou Da cadeira de roda Deus preparou Oito batismos Naquela cidade Assim, querido mandado Quando Deus tem que dar Uma coisa Para o teu filho Deus dá coisa De primeira Deus me deu Duas pernas novas Para mim Hoje não tem Nenhuma cicatriz Na minha corda Assim, querido mandado Para Deus Completar esse milagre Deus preparou Um outro casamento Para mim Busquei a palavra E Deus dizia A segunda glória Será maior Do que a primeira Assim, querido mandado Trabalhando na roça Não tinha condições De dar um almoço Queria nós Marcar o nosso casamento Em uma quarta-feira O prefeito Chegou na minha casa E dizia Ele dizia Eu casa no sábado Eu pago O teu casamento Marcamos o nosso casamento No sábado Quem tem mandado O telefone Começou a ligar Para quem não tinha condições De dar um almoço Deus preparou Três boi No nosso casamento Deus preparou Um bolo De cento e cinquenta Quilo Assim, querido mandado Júlio Mesquita Está lá Para quem quiser ver Não tinha salão Para caber o povo O prefeito Mandou enfeitar O ginásio de esporte Para Deus honrar Nós naquela cidade Passou mais de duas mil Pessoas No nosso casamento Assim, eu agradeço A Deus Por tudo Deus seja louvado Amém Também agradeço A Deus Nesta noite Pelo Senhor Ter me chamado No santo batismo Prometido para mim A vida eterna Com todos os ossos Formos fiéis A sua palavra Agradeço a Deus Por muitas viagens Que o Senhor Tenho preparado Por onde tenho passado Trago E desejo levar A salvação Desta imandade Com a santa paz De Deus Amém Agradeço a Deus Também Porque ainda Quando criança Ainda bebê de colo Um dia meu pai Muito provável Que havia lote Chegou em casa Praticamente Eu estava morto Chamou meu tio Fizeram uma oração E meu tio disse As seguintes palavras Senhor Se o Aguinaldo Tiver de ser crente Dá vida Agora se ele também Não tiver de ser crente Leva para o teu reino De glória Não dá desgosto Para o teu pai Agradeço a Deus Agradeço a Deus Que naquela hora Chorei E nunca mais Fiquei doente Agradeço a Deus Que se passou os anos Num dia muito provável Numa sexta-feira Entrei E o Senhor Tomou meu pai Pelo espírito E disse Filho Hoje eu sento aqui Pediu ao Senhor A promessa Fique sabendo Antes que saia O último irmão Da congregação Eu te batizo Com a promessa Entrou uma fé No meu coração É quando o último irmão Saiu de dentro Da congregação Eu abracei E o Senhor Me batizou Com a promessa Seguido o Senhor Se contrazeu Lá nossa casa Meu pai ficou doente É no último dia Que eu vi o meu pai Com vida Fui ao hospital Meu irmão Isaac Abraçou ele Saudou Despediu dele E quando eu abaixei Ele disse a seguinte Palavra para mim Aguinaldo Eu não sei Se nós vamos Se ver novamente Mas seja fiel a Deus Honra a Deus Na tua mocidade Na tua vida É ajuda a tua mãe A cuidar das crianças Porque se nós Não se vê Mas aqui Um dia Nós vamos se ver no céu Eu peço oração Para esta imandade Para a mocidade Ora a Deus Por o irmão Aguinaldo Para que um dia Eu tenha o desejo No meu coração De entrar no reino Da glória do céu Encontrar com meu pai Abraçar E um dia E nós vivermos Eternamente O Senhor provou A nossa casa Quando recolheu meu pai Deixou a minha mãe grávida De seis meses Sete filhos vivos O mais velho Foi o que testemunhou Tinha 17 anos A mais nova Eu tinha dois anos De idade E a minha mãe Grávida de seis meses Para inteirar o oitavo filho E no dia que o Senhor Levou meu pai Foi num domingo Porque ele tinha pedido Para Deus Na nossa casa Na nossa frente Eu quero que quando o Senhor Recolhe a minha pessoa Que seja num domingo Funeral Para que vai Bastante irmandade O funeral foi muito bonito Tinha mais de 130 carros Tinha muita irmandade Mas a palavra Não consolou meu coração Eu ainda criança Com 15 anos Chorava muito E fui congregar Naquela noite E num desespero Muito grande Tava pro lado da janela Assim a igreja Ficava pro lado de cá E o Senhor Tomou o seu servo Prega na palavra E disse Filho Você está preocupado Porque vocês são pobres A tua mãe está grávida E agora o Senhor Levou teu pai Fique sabendo Eu sou teu pastor Nada te faltará Serei o esposo da viúva E o pai dos órfãos Eu agradeço a Deus Que esta palavra Tem se cumprido Na nossa casa Agradeço a Deus Que agora no mês de agosto Deus fez um milagre Na nossa casa O meu irmão Um moço crente Um moço muito fiel A Deus desde criança Fez uma viagem com nós Pro norte Pra Bahia Levar cesta básica O moço que Deus revela Quando está dormindo Quando está andando É um moço que tem o dom de Deus Prega a palavra É um moço que tem a promessa Tem os dons de Deus Não perde uma reunião Da bocidade Não perde uma busca do dom Não perde um culto Toca o seu instrumento Mas num dia de terça-feira Tocou na congregação Na quarta-feira Dez pra cinco da manhã E indo trabalhar Encontrou com um inimigo No meio do caminho Todo encapuzado Deu treze tiros nele Agora no meio de agosto Fui avisado Na minha casa Entrou num desespero No meu coração Eu fui ajoelhar E com uma voz Eu escuto uma pessoa Falar comigo Eu escutei no meu ouvido Eu sou o teu pastor Nada te faltará Viverá E não moverá Eu agradeço a Deus Que eu passei na minha mãe Peguei a minha mamãe Eu nunca vi a minha mãe Tão desesperada E naquele dia Fomos para o hospital E cheguei O policial já me encontrou E disse Irmão Teu irmão Nasceu de novo Porque levou treze tiros E está vivo Mas o desejo do meu coração Era encontrar o meu irmão Porque nós não temos um pai E ele era muito apegado No meu pai E é muito apegado em mim também É um irmão Que nós nunca brigamos Nunca tivemos problema É um irmão Que viaja muito comigo Meu desejo era ver ele Lá fora Eu de cabeça baixa Uma angústia Tomou meu coração Eu estava com o meu irmão Mais novo Eu quis começar a chorar Porque eu não tenho um pai Porque se eu tivesse um pai Naquela hora Eu encostaria a cabeça No seu ombro E choraria Mas o senhor Falou comigo Ei filho Eu sou o teu pastor Eu prometi pra você Que eu serei o teu pai Eu agradeço a Deus Que todos entramos no hospital Meu irmão estava na maca Cheio de sangue E glória É o nome do senhor E quando eu se aproximei dele Coloquei a mão no seu rosto Ele todo sem cor Olhou pra mim E disse pra mim assim Oh meu irmão Eu estou vivo Dizendo que Deus é bom Aleluia Eu agradeço a Deus Irmãos Que na nossa casa O salmo ser e se cumpriu Que na morte Não há lembrança de Deus E na sepultura Ninguém nova ele Tá o meu irmão Na minha casa Dizendo que Deus é bom Ele pega o seu instrumento E nova o senhor Em quarta-feira passada Fizemos uma oração E o senhor Presenteou a nossa casa Batizando a minha irmã Mais nova Com a promessa Porque o salmo Se cumpriu E que Deus A esta igreja Hoje Aproveita Enquanto está com vida Enquanto está saindo A voz da tua boca Louva o senhor Porque na sepultura Ninguém nova ele E na morte Não há lembrança de Deus Então aproveita Logo teu Deus Agora Porque se precisar Hoje te encher Eu vou te encher Mas eu quero teu odor Enquanto tu está vivo Porque na sepultura Ninguém nova o senhor Agradeço a Deus Por tudo Deus seja louvado Amém 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 Peguei no ônibus, fui embora na casa do irmão Pegar os 50 reais que eu tinha trabalhado de perder E quando eu voltei, desci na estação, irmão Quando eu fui pra entrar no metrô, que eu sou muito esquecido Uma voz falou comigo, meu cego Você esqueceu de pagar o almoço pro anjo do Senhor Volta, desce a estação Irmão, desci, fiquei no mesmo ponto, no mesmo lugar Lá vem aquele homem, bom dia, lembra de mim? Falei, lembro, tem como você pagar meu almoço agora? Eu falei, tem Irmão, daquele dinheiro tinha que sobrar dinheiro Pra mim comprar as coisas pra dentro da minha casa Pra mim e pra minha esposa E pro meu filho Eu agradeço a Deus que eu entrei naquele restaurante Irmão, eu sentei e aquele homem disse Posso pedir? Pra que eu fui falar isso, irmão? Na simplicidade eu disse, pode Ele começou a pedir um suco de laranja Daquela charra bem grande Uma cotapola de dois litros Fife, filé de frango Irmão do céu, eu comecei a suar, a passar mal E ele comendo que nem uma lima Um esmeril terrível Eu nunca vi assim Só com uma perna, mas comia E eu comendo Eu não sei quando foi tanta comida Ele foi comendo Quando ele terminou, ele disse assim Posso pedir a sobremesa? Eu falei, fazer o que? Você já começou? Ele pediu dois pudim Um bolo de chocolate Glória a Deus Quando terminou, ele falou Posso pedir uma soda? Eu falei, vai pedindo aí, filho Eu vou lavar os pratos Ficar aquela noite toda Na cozinha Vou pagar A conta desse jeito Esse sorriso que você está dando Já é um tapa na cara do diabo Glória a Deus Até pra sorrir Você estava difícil Você começou a sorrir É um bom caminho Ele olhou pra mim E disse essas palavras Você sabe quem sou eu? Eu disse, não sei não Glória a Deus Ele falou assim Eu vou te dizer quem sou eu Eu percebi que o rosto dele vermelhoso Olho encheu de lágrima Ele falou assim Você sabe por que eu estou só com uma perna? Eu falei, não sei não Ele disse, eu vou te falar o porquê Há sete anos atrás Quando tu andava na rua Como um mendigo Barbudo, cabeludo Com câncer Tuberculose Pedra no riz Eu andava do teu lado Te guardando De tudo quanto era demônio Aleluia Quando você estava debaixo De um pé de manga Com fome Precisando de comida Você olhou pro céu E disse Deus, eu quero comer Eu derrubei de cima De uma mangueira Onde não tinha manga Uma manga Você comeu Só não comeu o caroço Porque você não tinha dengue Quem crê Vai dando glória a Deus Aleluia Aleluia Sabe por que eu estou sem essa perna? Falei, não sei Porque eu já matei muito demônio E derrubei muito demônio Por causa de ti E mesmo só com uma perna A espada não sai da minha mão Hoje é sexta-feira Segunda-feira Deus abre uma porta Da miséria vai embora Do teu caminho Você nunca mais vai dizer Que Deus não está contigo Porque antes Você entrou na casa do Criador E a palavra foi O anjo cruza o caminho De Jacó Eu sou esse anjo Que eu creio Vai dar glória a mim Alguém que está dentro Dessa igreja Deus já tem E antes de se subir a serra Meu anjo Vai cruzar teu caminho Irmão Aquele homem saiu Aí veio a carnalidade Eu estou contente Já pregou Já me profetizou Já senti Deus Mas o pior Estava por vir Pagar a conta Irmão Quando eu olhei Para a mesa Irmão Fui no caixa Eu com 50 reais E 10 centavos No bolso Tinha que comprar gás Fazer compra Pagar luz De condomínio E tudo Quando eu cheguei No caixa Irmão Aquele homem Olhou para mim Começou a bater 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 no computador Falei Meu Deus Eu vou falar para ele Que eu vou dar A metade aqui Semana que vem Eu volto Então se ele quiser Eu lavo o prato Tudo Quando ele bateu Irmão Ele olhou para mim Disse Pois não Porque eu quero a conta Ele falou Bom O que está costando Para mim É 10 reais E 10 centavos Glória a Deus Olhei para a mesa O diabo falou Aleluia Você vai ficar confundido Deu errado Ele bateu de novo E disse Moço 10 reais E 10 centavos Irmão Quando eu puxei Para tirar os 50 reais E os 10 centavos No bolso Uma voz falou Olha para o teu pé Quando eu olhei 10 reais O senhor falou Os 10 é meu Os 10 centavos é teu Quem tem Então Eu aprendi uma coisa Quando nós fazemos para Deus Deus faz para nós Eu não sei se eu já contei Nessa igreja Mas eu estava vindo De missão Da cidade de Bauru Irmão Eu, minha esposa E dois irmãos Que Deus chamou Foi as duas obras Que Deus pediu Quando eu estava voltando Irmão O pneu do meu carro Furou a linha Alfredo Guedes E quando furou O pneu do meu carro Irmão Debaixo Tinha um moço Barrudo Cabeludo Uma bicicleta Amarrada nas costas Uma lata de cola Do lado Uma garrafa de cachaça Do outro Um cigarro de maconha Bem grande na boca Debaixo daquele veaduto Ele começou a gritar Eu estou te vendo Eu estou te vendo Eu estou te vendo Glória a Deus Eu falei para minha esposa Vai atrás De socorro Que eu fico no carro Aquele moço Veio descendo Bem devagarinho Glória ao nome Do Criador Irmão Chegou perto de mim Estacionou a bicicleta No chão Colocou a lata De cola do lado A garrafa de cachaça Deu um trago No cigarro de maconha E deu uma bafalada Na minha cara E disse Eu estou te vendo Eu falei Tá bom meu filho Eu sei que você está me vendo Eu também estou te vendo Glória a Deus Ele disse Eu estou te vendo E eu quero te fazer Uma pergunta Queimbrou a garrafa No chão Ficou três gargalhos E encostou no meu pescoço A igreja fica Na comunhão Quando ele encostou A garrafa No meu pescoço Ele disse Glória ao nome do Senhor Aleluia Me responde uma coisa Você é crente Eu falei Crente tem demais Eu sou um servo de Deus Ele falou Mas qual a diferença Eu falei Porque tem crente Que faz o que o mundo E oferece Servo de Deus Ele serve a Deus De um por e sincero Coração Ele falou Então tá bom Servo de Deus Me responde uma coisa E foi empurrando o gargalho Irmão Naquela hora Eu não vou dizer Que Deus me tomou Eu tava Tremendo as pernas A orenha Batendo uma na outra Eu suando Irmão Mais de que chaleira Com medo de morrer Porque a gente na casa É terrível Mas quando Deus Pega esse povo Irmão O diabo tem que respeitar Ele falou Agradeço a Deus Ele disse Me responde uma coisa Aleluia Quem é o homem Que tá dentro do teu carro Eu disse Olha Não tem ninguém No meu carro Só tem o filho Do irmão De três anos de idade O Nicolas Tá dentro do meu carro O pai dele Foi buscar socorro E só tá eu aqui Ele empurrou o gargalho E disse Tu não entende O que eu te perguntei Vou te perguntar de novo Glória É o nome do teador Quem é o homem Que tá dentro do teu carro Irmão Eu comecei a questionar Com Deus A voz de Deus Quem já foi Para Bauru E ao Pedro Os grandes Sabe Que do lado direito Da pista Tem uma plantação De eucalipto A voz de Deus Meu servo Olha pra dentro Da plantação Cês creem visão Vejam Eu vi uma mulher De joelho Com vel na cabeça E um homem De braço cruzado Escrito João É o nome Maria Perguntei Quem é Da obra Da piedade E o pai Que ele é Corceiro O nome dele É Davi Quem ele tá Vendo dentro do carro É o anjo Que anda contigo Aleluia Pregunta pra ele Que jeito é o homem Eu falei Davi Aleluia Quando eu falei Davi Ele soltou o gargalho No chão Que jeito é o homem Que tu tá vendo No banco do meu carro Ele disse Veste longa Cordão de ouro Na cintura Na mão Ele tem um livro Na outra Ele tem um cajado Vai dando glória A Deus Aleluia Eu disse Davi Posso fazer uma coisa Ele falou Pode Corri no portão Da mala Peguei o violão Cantei o hino Cinco quatro Cinco quatro Quando terminamos De cantar Ele caiu de joelho Deus selou ele Com a promessa Corri no meu local Para resumir Que já são nove horas Levamos ele na casa Quando chegamos A irmã Maria Abraçou ele E disse Eu sabia Ontem Deus Mandou a palavra E disse Maria Já faz dois anos Já faz dois anos Que teu filho Tá desaparecido Usando droga Como me diga Mas aquele que não toca Vai tocar Eu aleluia Vou com o violino No meio da festa Só o meu pai O meu pai O meu pai Cruzar o caminho Que ele vai Cada mão de Satanás Quem quer vai Dando glória Resumo irmão O Davi hoje casou É músico Tem uma menina Eu tô aqui dando glória a Deus Agradeço a Deus Por tudo Deus seja louvado Amém Em nome de Deus Seja sempre louvado Amém Amém Nessa noite Agradeço a Deus Pelo perdão De meus pecados Pela coroa Da vida eterna Que Deus me oferece No céu Se eu permanecer Um filho feno Até o último dia Da minha vida Agradeço a Deus Com a idade De doze anos O Senhor me chamou Nessa graça santa Que me sustentava De pé Até o presente momento No tempo oportuno Separou uma das suas filhas Para ser a minha esposa Abençoe o meu lar Me dando uma filhinha Qual tem sido a alegria Da nossa casa Agradeço a Deus Porque minha filha Com dois anos de idade Dentro do culto O Senhor serou ela Com a promessa Do Espírito Santo Agradeço a Deus Que com treze anos de idade Dobriu meus joelhos No pé da minha cama Fiz uma oração Para dormir O Senhor me serou Com a promessa Do Espírito Santo O Senhor Graça a Deus Rápidas palavras O Senhor Compungiu meu coração Que eu sou uma obra A frente para contar Agradeço a Deus Que tinha eu Mais ou menos A idade De uns sete anos Graças a Deus Que isso há uns Vinte anos atrás Existia um servo de Deus Muito crente Que sempre procurava Guardar a palavra Andar dentro Da retidão do Senhor E um dia ele entrou Dentro de uma congregação Na região de Santo Amar Onde era a nossa comum Chamada Vila Reno O Senhor O Senhor mandou uma palavra E disse assim Meu filho Se você for fiel Tu nunca se arrependerá De ter sido fiel Se você guardar A minha palavra No momento da tua maior aflição Essa palavra Vai te guardar Guardou a palavra No coração Se passaram alguns meses Aquela palavra Se servo de Deus Saiu da sua casa Com destino ao centro Da nossa cidade Para resolver alguns assuntos Materiais Para dar algumas contas Agradeço ao Senhor Quando ele terminou Seus afazeres Que voltava para a sua casa Que atravessava uma rua Para pegar uma condução De ônibus Para um carro Bruscamente do seu lado Desceu dois homens Ecapuzados Com armados Colocou ele dentro do carro A força Cobriu o teu rosto E ele percebeu Que estava sendo levado Para um lugar do deserto E longe Porque fazia alguns minutos Que ele estava dentro Do carro andando Quando o carro parou Que ele saiu De dentro do carro Que descobriu o rosto dele Ele olhou na sua frente Um matagal E atrás um rio Bastante grande Aqueles marginais Olharam para ele E disse assim Olha homem Faz tempo que nós estamos Te procurando E você teve um azar Nós te encontramos Andando aí Então nós vamos fazer o seguinte Nós vamos te matar Amarrar uma pedra No teu pescoço Te jogar dentro desse rio Agradeço ao Senhor Que aquele servo de Deus Falou assim Vamos conversar Vocês estão equivocados Vocês pegaram a pessoa errada Eu não mexo com nada de errado Eu não mexo com droga E aliás Eu sou um servo de Deus A minha vida é ir para a igreja Quando as minhas horas Que eu não estou no culto Eu estou trabalhando Eu sou um pai de família Naquele momento Aqueles marginais Falou não Não tem conversa Todo mundo Na hora que nós vamos acertar as contas Vira crente Nós já estamos acostumados com isso Então graças a Deus Que bateram no servo de Deus Amarraram ele E deixaram aquele servo de Deus Três dias amarraram Sem comer Sem beber Machucaram Mas durante esses três dias O servo de Deus Conversava com Deus Cada um conversa Na noite desse culto Ele dizia Senhor Eu guardei a tua palavra Eu fui fiel Os meus filhos ainda são pequenos Precisam de mim Senhor Eu levo os meus filhos Na reunião de jovens Eu ensino os meus filhos Recitar o salmo E agora minha família Minha própria irmandade Estava onde eu estou E se eu morrer Nessas condições Nenhum funeral Digno de um servo de Deus Eu voltei Tu prometeu pra mim Que se eu guardasse a tua palavra A tua palavra Me guardaria Cumpra a tua palavra Na minha vida Agradeço ao Senhor Venceu o terceiro dia Os marginais pegaram O servo de Deus Bateram mais um pouco nele E disseram assim Olha homem Nós vamos executar O nosso trabalho Agora nós vamos te matar Amarrar uma pedra No teu pescoço E te jogar dentro Desse rio Agradeço ao Senhor Que naquele momento Os marginais amarraram O servo de Deus Mandou ele se ajoelhar Ele se ajoelhou E de repente Os marginais Os três Pegaram a arma E começaram a colocar A bala no revólver Na frente dele E um daqueles marginais Disse assim Olha Eu vou contar até três E quando chegar no três Nós descarregamos Toda a arma Toda a bala Do revólver Na cabeça dele Tá bom Tá bom Eu graças a Deus Que ele começou a contar Ele contou um E contou dois Mas do dois Para o três Um dos próprios marginais Disse assim Olha Você não está esquecendo Nem nada Acho que hoje Nós estamos esquecendo De alguma coisa Aquele marginal Que comandava Aquela situação Disse assim Mas do que Nós estamos esquecendo Ele falou assim Toda vez Que nós vamos executar Alguém Fazer esse tipo De trabalho Nós demos a ela A oportunidade De dizer as suas Últimas palavras E com esse homem Nós estamos se esquecendo Agradeço o Senhor Aquele marginal Falou assim Nossa é verdade Eu me esqueci Desse detalhe Mas eu nunca tive Tanta vontade De matar alguém Igual todo esse homem Então meu amigo Fala rápido Que se aproxima As horas da sua morte O que você tem a dizer Nos seus últimos minutos De vida Agradeço a Deus Aquele servo de Deus Com suas mãos Amarradas para trás De joelho Ele levantou O teu pescoço E disse assim Olha Eu posso fazer uma pergunta Para vocês Aquele marginal Falou assim Olha meu amigo Você não está em condição De interrogar ninguém Mas tudo bem Você vai morrer mesmo O que você quer perguntar Ele disse a senhora Eu sou um servo de Deus De verdade E vocês não acreditaram em mim De repente Um do marginal Falou assim Vem essa ladainha de novo Olha meu amigo Se você for tanto Um servo de Deus Igual você diz Quem sabe o teu Deus Não te escuta E vem aqui E te tira Das nossas mãos Se alguém atinge Nós Como homens E mulheres Mortais É uma coisa Mas se mexer Com a existência Do Senhor As coisas Lutam de lugar Agradeço o Senhor Que naquele momento Ele disse essas palavras Olha Eu posso fazer A minha pergunta Pode Faz logo E o servo de Deus Disse Alguma vez A arma de vocês Falhou De repente Aqueles marginais Começaram a dar Gargalhada E um daquele marginal Disse assim Meu amigo É mais fácil Deus falhar Do que o meu revólver Que dá uma bala Para alguém Não pode Mexer com o Senhor Glória Jesus Agradeço a Deus Que naquele momento O servo de Deus Disse essas palavras Engraçado Porque quando Deus Me chamou Nessa graça Ele também Me deu uma arma E ele prometeu Para mim Que toda vez Que eu precisasse Usar essa arma Ela também Nunca iria Fazer Verdão Jesus Agradeço a Deus Que naquele momento O marginal Olhou para ele E falou É O teu Deus Te deu uma arma Então nós vamos Fazer o seguinte Eu te desafio E desafio Teu Deus Glória a Jesus Nós vamos fazer o seguinte Você mostra A tua arma Primeiro E depois que você Mostrar a tua Nós três Vamos mostrar a nossa Tá combinado O servo de Deus Disse Tá combinado Aleluia De joelhos dobrados Com suas mãos Atadas Para trás Ele levantou Teu pescoço E fitou Teus olhos Para o céu Como disse O salmista Da vida Onde me virá O meu socorro Naquele momento Ele disse Agora vocês vão Conhecer a arma Que o meu Deus Me deu Agradeço a Deus Que naquele momento Olhando para o céu Ele disse Essas palavras Senhor Jesus Me cobre Com o teu sangue Mas nada aconteceu E pela segunda vez Ele disse Senhor Jesus Me cobre Com o teu sangue E também Nada aconteceu De repente O marginal Olhou e disse Assim Olha Esse homem Tá de brincadeira Se ele quer sangue Vamos cobrir ele De sangue Agora Naquele momento Ele gritou Senhor Jesus Me cobre Agora Com o teu sangue Glória Jesus Eu sinto A presença De Deus E acredito Que a igreja Do Jardim Fátima Tem milagre No teu ponto Aqui eu posso provar Agradeço a Deus Que naquele momento No meio Do matagal Teve um clã E quando o clã Foi embora Vinha um homem Andando na direção Aonde estava O servo de Deus E os marginais E aqueles marginais Olharam Aquele homem Vindo E disseram Quem é Que ele homem Como ele chegou Até aqui Não tem caminho Pelo matagal Ele veio andando Em passos rápido O marginal Disse Aponto Revolve Pra ele E se ele saca Uma arma Nós matamos Ele primeiro Agradeço a Deus Agradeço a Deus Que o homem Foi chegando Mais perto E quando Se aproximou Dos marginais E dos servos E veio O marginal Disse Pra ele Quem é Você E quando Você chegou Até aqui Ele disse Essas palavras Não importa Não importa Quem eu Eu sou Aonde eu Estava Eu escutei Esse homem Me implorar Eu vim tirar Esse homem Da mão De vocês Agradeço a Deus Que naquele momento O marginal Disse Vai morrer Você vai morrer Apertar O gatilho Do revólver Uma Duas Eu não sei Quantas Vezes Mas não Saiu Para Do revólver De repente O marginal Gritou E disse Vamos Correr Esse homem É servo De Deus O Deus Ele apareceu Agradeço a Deus Que um homem Pegou O servo De Deus Colocou Dentro Do carro E levava Pra sua Casa O interessante Que não Precisava Do servo De Deus Ensinar O caminho E no meio Do caminho O servo De Deus O indagava E perguntava Quem é Você E quando chegou Até aqui Ele dizia Não me pergunta Nada Que eu não vou Responder Mas quando chegou Em frente Do portão Da tua casa O homem Disse Desce E vá Um encontro Na tua família Ele desceu E chamou A tua esposa Naquele intervalo O homem Chamou ele Pronto No carro E disse Você quer mesmo Saber Quem eu sou Mas não conta Pra ninguém Eu vou te contar Você lembra Num livro Chamado Bíblia De um homem Chamado Pedro Que estava Preso Na igreja Orava Por ele Se eu me lembro Eu sou crente Eu vou te falar Eu sou o mesmo homem Que arranquei Pedro Da prisão Agradeço a Deus Que naquele momento A tua esposa Saiu pra fora Ele enviou as costas Pra abraçar ela E falou Olha pra trás Tem um anjo Contra o meu nome E ele também Um homem desapareceu E o carro também Que era pata Noito É o meu pai É cooperador E Deus está sendo Glorificado Eu agradeço ao Senhor Que através dessa obra Deus aumentou a nossa fé E uma coisa Deus provou Pra nossa casa E pro meu pai Que o crente Que é fiel Deus guarda Se tem algum crente Preso Amarrado Aperto A boca Que pode dar de fora Que se a jureta Não se vai ativar Agora E que de repente Vai sair da prisão Que Deus seja louvado Amém